E aí E aí Vocês viram que mudou animação né? Do boneco Não Eu não reparei Já vai ver a hora que tu começar a correr com o boneco Tá que nem o do Super People? Não, 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 aí também não Se tivesse igual eu tô louco né Mas tá diferente Já vou mudar pronta ou não? Já dei Ah tu já deu? Sim! Tem uma esperandinha Esperando o que Galinho? Oh meu chepe lá, olha tu Agora eu também vou dar ponte então né Aperta o botão Galinho Ah Vilarença, aperta o botão Galinho Bora Vamos instauber Vamos lá em cima, em cima da montanha Salve Marcos Salve Cristian Salve Ivanete Salve Jeremias Salve Salve pra todo mundo Boa noite Estela Boa noite Estela Salve живuta Todos voos Boa noite Stela Bora Não, eu quase joguei a galera lá atrás. E agora que o galinho viu. Eu tenho aí, tem galinho. Fico, eu tenho. Olha o jeito do bonequinho que eu vi agora, cara. Que legal. Tá vendo, Chamberlain. O cara tá no pingo. Tá nem aqui galinho. Tem muita gente aqui ganha. Peguei. Nossa, claro que não estou ali. Peguei. Boa galinho. Que isso? Tá mutado. Acabou. Tá achando que eu sou porca-conha ou eu sou bota? É hora de eu sou não. Calma que já acabou galinho. Vamos esconder. Já acabou galinho. Acabou? Acabou, acabou. Acabou, tava mutado. Acabou aqui. Tem um com o Godinho, acho. Ah, vai pegar o Godinho, cara. Ah, vai sair em my line. Mais um, acho. Só com uma pistolinha, cara. Deve ter me achar que ele é bom, aquele dedo. Tô correndo mais, senão é porque tu querendo. Boite, Marcos. Ah, bicho. Vai brincar com o galinho pra ver se não toma no meio seu bosta. Peguei, 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 Godinho. Jogou bem, jogou bem. Boite, Luiz. Boite, Zeca. Tentou matar na panela. O erro dele foi querer matar na panela. Ai, caramba, cara. Tô fechando na Evoque, cara. Por que é isso? Nice. Todos vivos. Bem-vindo, galera. Boa de Angela. Todo mundo vivo. Ele não vai fazer live, né? Deve estar ao vivo já. Eu tô vivo, gente. Que isso? Como assim não vai fazer live? Eu tô ao vivo e calorido. Aí, aí, boicotado. Boicote. Rapaz, olha tu. Eu vi que eu tava no lobby, mas eu consegui me salvar com uma pistolinha. Caralho. Isso é muito bom. E aí, isso é muito bom. Já nem preciso ganhar um GG agora. Vou descer pro outro lado aí. Já ganhou noite, né, Galinho? O cara procurou o enemy lá escondidinho. Só no cover. Só vai agir lá. Mas o loot aqui tá ruim, hein? Não, o loot tá ruim. Caramba, quem que marcou aqui, hein? Não, tá. Tu nega ele. Tu que marcou aqui, nega ele. É, Chogalini. Como ele tem lag na areia? O que que é isso? Tô indo e voltando. Ah, sempre tem um pouquinho. Vocês têm mira? Por aqui lá. Por aqui, reiça. Oi, Lucas. Sabe, Marco. Tu quer uma mira? Sabe, Diego. Aqui, ó. Achar uma coronha pesada aí, Galinho. Pega aí pra mim. Eu quero testar. Aqui, ó. Pega a mira aí. Tá vendo, Marlon? Uma mira já tem. Não, não, não. Pode usar. Salve, Diego. Rodinho, tem mira? Deveu um 8x sobrando. Cadinho, alô? Tá montado? Ah, onde tá? Ah, onde tá? Desculpa. Quero. Fechou do movimentoção nova? Me adaptando ainda. Acosto mal, né, agora? Por que vocês estão vendo de diferente? O jeito que o bonequinho corre? O jeito que ele puxa a arma das costas, o jeito que ele segura o punho, é diferente. Por isso que é semelhante ao super-pipo? Ah, o jeito que ele tá carregando a arma, eu falei. Não é uma movimentação inteira. É o jeito que ele carrega a arma. Tá parecido. Não é tudo. Sabe que eu não vi diferença? É que o galinho nem olha pro boneco. O galinho só olha pra arma dele. Não, eu não. Tá, achei uma coranha pesada. Vamos ver se funciona essa porcaria. Deixa eu ver. Coroa? Ah. Nossa, a coranha pesada é bem melhor. Vai lá. Vai pra raíça. A coranha pesada é bem melhor. Segura bem mais o spray. Isso, cara. Agora os sprays vão ser mais... Nossa, cara. Onde é que fechou assim? Violento ainda. Não tem balão, né? Não tem balão, né? É, figura. Vai todo mundo pro lobby aqui. Não, eu podia cair mesmo. Olha. Oi, tu voa. Tá caindo. 5,6 é? Aquele salva que você fez ali, não podemos ir pro lobby. Depois do salvamento. Aquele que é 5,5,6 tem um monte. Onde de Cristiano? O Zé está ali, ó. Caminhão lá. Agora o boneco segura no punho. Ah, ele segurava só no cano da arma. E se não tiver o punho, não segura? Ah, tipo, antes em vez de ele ficar com a mão no punho, ele ficava tipo com a mão meio no punho, meio no cabo da arma e ficava meio estranho. Salve, Arthur. Agora ele bota a mão no punho. Só clica no like, hein? Não esquece. Dá pra vender o quanto do pub? Não. Dá, se quiser comprar a minha, eu venda. 10 mil reais. Ah, dá pra comprar o de 10 mil, Godin. Não, não, sem boninho. Não, não, sem boninho. Tá louco. Pode baixar um pepetão, hein? É, comara que tenha ali embaixo, naquelas casas aqui, ó. De aqui. Boniteiros. Ah, tirando foto. Tirando foto. Salve, Fábio! Bonitiana. O bonequinho agora, ele tá correndo mais reto. Antes ele corria mais... Como é que não dá palavra? Ele tá correndo mais certo. Antes ele corria meio mais encolhidinho. Agora ele corre mais reto. É, minha botão. Pra quem joga o FPP, não mudou nada, hein? Ah, não. FPP o cara nem percebe. Tu sabe que hoje é quinta-feira, hein? FPP tu só percebe o jeito que ele puxa arma, que ele é diferente agora. Mas não rasta, tu tá igual. É, tem um daça lá, né? Ah, tá destruído. Ah, não, eu não. Ih, que encerrou. Salve, Demilson. Salve, Nemias. Bora, Bill. Bora, Bill. Se bora, Bill aí, cara. É, cara, eu vou... Chega, Superbipa aí. Nós queremos... É o meme mais bosta que já inventaram, velho. Não, não. É o Bill, o filho do Bill. Não, não. Olha, cara. Ele é do Bill? Não, brasileiro inventa uns memes que eu não entendo, cara. Oi, Tirtúr. O que mais tá aí? Tá o Godinho. Tá vendo, Noto? Na falta de meme bom, né? Vai o que vem. Aqui tem, vai. Todos uns memes bão que nem já teve. 7,62 tem muito aqui, tá? Isso aqui, né? Aí eu tô pegando aqui. Com 300 aqui, nem sei por quê. Nessa casa aqui, ó, tem uns 500. Tu vier aqui, sai... FU! Já pegou a McLaren? Não, hein? Nem vou tentar, tipo... Não vou gastar dinheiro pra pegar ela. Se eu pegar com as caixinhas do jogo, beleza. Se não... Salve, Jones. Eu tornei pra McLaren. Se eu pegar com as caixinhas do jogo, show de bola, mas... Eu jogar bem. Eu jogar bem, tá bom. Eu não vou gastar dinheiro pra pegar, não. Salve, Sandro. Salve, Carolito. Eu vou atrás de um carro, tá? A única coisa que mudou na hora é o som, garinha. Não tá mais rápido. É, não? Não é mais rápido? Não. Só o... Só o som foi modificado. Deixa eu ouvir. É porque, tipo, se tu... Bota um negócio no jogo que ajuda os outros players, é... O famoso pay-twin, né? Pagar pra ganhar. Salve, Tânio. Tu tem um carro muito mais rápido que os outros, né? Tipo, imagina. Pega um carro, bota 220 nele. Quem é que vai te alcançar? Mas não é pra alcançar, meu. É pra desaparecer no mapa. Boa noite, Ronaldo. Vai desaparecer. Salve, José Martins. É pra comprar um carão daquele pra andar 100 por hora, então? Vê que eu comi o chevetão. Tu vai andar a mesma velocidade daquele carro laranja lá. Aquele carrinho laranja. De dois lugares. É aquela velocidade lá. Aí eu fico com o meu chevetão. Prefiro o meu chevetão. Tá fácil fazer meme, cara? Aí eu vou falar umas besteiras aí também e vou... Fazer um meme. Quem prefere o chevetão, digita um. Boa noite, Marta. Salve, salve. Brasileiro é tão bonzinho. Nossa, fala aquela coisa aí, cara. Pra ver se vira meme. Fechei um carro aqui em Severn. Eu não tô chegando. Nossa, tá longe. Pessoal, muito obrigado pela presença, hein? Ótima semana pra todo mundo, hein? Hoje é quinta-feira e eu achando que era segunda. Não é. E amanhã é sexta? E amanhã é sexta? Amanhã é sexta-feira. E amanhã é sexta-feira e você só mata o último, né? É, então. Parece que tamo jogando super-epipo, gai. Ô, gai. Ai, ai. Não, tipo, a PUBG tá dando uns gicões pra rapaziada. Pra quem é, parceiro? Mas tiraram a minha parceria de novo, eu não sei porquê. Fazer o quê? Bom, eu não preciso de parceria. Eu só preciso jogar bem. Tiraram a minha parceria de novo? Deve ser porque eu falo muita besteira. Não faz live? Não, não faz não, anjo. Monte Cloud, Monte Lúcio. Deve ser porque eu falo demais. Eu não, preciso de parceria. Mas perdi a parceria de novo. Eu só preciso jogar bem. Toda vida reclamando, né, cara? Ah, sei lá. Já vi a gente reclamar mais e aparecer ainda, então. Sei lá. Depois eu mando mensagem lá pra ver o porquê. Eu quero saber o motivo. Depois eu quero ver. A hora que eles falam o motivo, eu falo pra vocês. O motivo deve ser excesso de reclamação. É, pode ir lá. Reclama demais o jogo. Ai, ai, cara. É, eu reclamei aquele dia lá que nós estávamos no campeonato e o cara lá de grossa e eu de snipe. Não, aí eu fiquei muito bravo. E lá foi triste, mesmo. Poletino, senhor. Até o meu pessoal já está falando, é pra demolir. Caramba, ninguém fala, é pra demolir. É pra demolir. Não é pra deixar em pé. O cara caiu com a moda ali, duvidou? Aham. Com o loot dele no chão ali. É quase fui procurar uma caixinha. É pra demolir. Caramba, caramba. Vem, bola. Boa noite, Javier. Sua bota, Galoelio, mas bate, acerta essa tiro. É, amanhã é sexta-feira. Oi, Júlio. Oi, então, como é que é indo, cara? Agora que eu vi. Isso é campeonato? Não, a gente está jogando partida normal. Rapaz, eu estava indo para o lado e não vi. Que que é isso, Galoelio, seu bota. Estou jogando partida normal. Salve, Edson. Ahu! É, Galo, velho. Tu pensa que o teu bico é grande, né? Vai, né? Tinha a vida? Tá bom. Tinha a vida de passar a batalha aqui, então. Opa! É com nós mesmo. É aqui mesmo. Salve para a filha do... Rutsa! Ahu! Buena noite! Salve, salve! A Letícia! E a Letícia, tudo certo contigo? Ahu! Um salve do Galinho, o bote. Depois do Vitor e de outro jogo. Salve, Magnus. Um por diante. Salve, Galo, seu bote! Usa essa garra, cisca direita. Ai, 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 ai. Com força no dedão. Vamos pegar um... Uma killzinha aqui do outro lado. Daquela lá, aqui, ó. Vamos pegar um kill, já. Da muita muita coisa aqui, ó. Ahu, correu, correu. Tem alguém aqui mais perto. Ele tem uma nele? Ele quer apertar uns caras aqui na mara. Ô, caçarola. Ô, caçarola. Tinha pruma, xiro. Tinha pruma. Parra com isso. Levou de lado. Levou de lado. Parra. Cara, eu vim correndo aqui. Não tem ninguém perto, tá? Eu roubei o marquinha. Ah, tem, 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 tem. Marquei, marquei. Aqui embaixo, corrente. Ai, caçarola. Ai, que nojo. Parra com isso. Tem nas casas aqui. Senta na árvore ali. Preto José, certo. Bico grande, é só o que? Aqui, ó. Tô pegando pra salvar. Eu não tenho granata. Se eu jogar um H1, derruba, tá? Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Tá, eu pensei que eu derrubaí. Cada dois já. Ai, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tô dando a smog. Tô dando a smog. Saca uma granada no smog. Galinha. Bata todo mundo. Tem, eu não tenho. Ah, como que não tem granada? Atira aqui, ó. A gente é smog. Pô. Mais um no chão. Boa, Godinho. Acertou? Boa. Galinha, Dudu. Olha como é que me smoke... Ah! Ah! Olha os seus croquis. Deixa eu ir embora, cara. O que foi, Boa? O Galinho zicou. O Galinho zicou. O Galinho falou, salvei o Dudu. Morremos. Rapaz, essa smog. Veio pra trás de onde, cara? Tu sabe que se é uma bolinha, ela vai andando, né, Galinho? Ah, não, smog. Agora tu me enganaste. Podia ter esperado um pouquinho antes de clicar. Mas foi o Galinho. Consegui salvar. Morremos. Cara, mas eu achei que não tem mais ninguém lá. E essa smog morreu três férias. Fuz metam pra... Ai, 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 cara. Eu também derrubo um cara três. Sabia disso. Tinha feito mais, trezentas smog lá. Mas que nojo que me deu agora. Caramba. Eu fiz a boa. Minha chaplão. É pra ficar louco um troço desse. Nossa, que granada. Que granada, hein, Galinho? No pé. Caramba, até ruim essa. Ele fermentou, achei que ela ia passar e eu ia pular. Eu também achei que ia dar isso aí, mas deu ruim. Meu chapéu, carambola. Ai, 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 ai. Não, morremos, matamos ali, cada um, duas vezes. Ficou, só ficou um, cara. Caramba. É pra diminuir. Galinho não se ligou que era mais um, cara. O que que ia ser? O cara te derrubou, né? É. Pior. Pior que foi isso aí mesmo. Tá bom. Tá bom que hoje é só... Ah, não. Eu falei hoje é só segunda, não. Hoje é quinta-feira. Segunda, tá vendo aí, Galinho? Oi, Miramazinho. Oi, Miramazinho. Oi, Leonardo. Tá vendo. Uma granada, ele ia sair no pé, cara. Ah, não tem boneca, velho. Não tem problema dessa no vídeo, né? Infelizmente, deu ruim. É pra diminuir, hein, Galinho? Arrebenta o pitoque aí, vai. Ó, 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 ó. É isso aí. Eu me remexou muito. Eu me remexou muito. Tivesse uma ganhinha, ele ia ter mudado a perigo, não. Eu me remexou muito. É, tivesse uma granada. Tivesse uma granada naquela árvore ali. Boate, né, Galinho? Era isso, duro. Salve, João. João, João Batista de Oliveira. Boa noite, seu Elinaldo. Ah, rapaz. Se aquela smoke volta, fica lá. Eu achei que ela tinha abrido toda em cima da árvore. Não, voltou pra trás. Tinha feito mais uma, enchido de smoke, gastado tudo. Pronto. Mas aquela foi só pra aquecer. Foi só pra aquecer o cérebro, os músculos. O cabelo, o zóio, o dedo. Agora vamos jogar. Depois de ir pro lobby. Pula-se Zeca Soares. Oh, Nani. Você foi pro lobby. Pode ir. Ai, ai, ai... Ai, ai, ai... Mã, não... Não, não, não... Não, não, não... Eu não... Já foi de novo, Galinho? O que? Já foi pro... Power Grid? Não, não, pro lobby ainda não Pro lobby Grid Aqui não tem direito? Aqui só tem confronto Ainda bem que eu to caindo meio atrasado Que eu posso ver onde vai o pessoal aqui Estão caindo no galpá Dois squad né Dois squad Dois metro Dois Para tia doido Duas pistolas de fumaça Aqui ó Ah não Do meu capo Não Eu vou ser um brucilinho aqui ó Certo Vou rastejando que nem uma crava Mas não largos Mas não largos Tchu 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 Tem um meio pão aqui ó Não pode dar bom essa fleita Vai dar pra cabeça Vai nada Galinha ta muito otimista Tão achando que sou pouca coisa hein Tão achando que sou um piá pequeno Eles vão ver se só que é Deu uma mira Olha isso Mira aberto de luxo E essa aqui é melhor Mira aqui é pra pouco Só que dentro do galpão tem Derrubou Nossa naquilo não caiu velho Vou pro lado da Amarelo ou azul? Azul, azul, azul Vou jogar pro amarelo Ah é na hora que eu jogar Deu um outro galpão Deu um outro galpão Um Foi aqui Quase morri Que o pão da frente tem aqui Amarelo Foi tiro de Winchester Calma cheio em mim Peguei 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 Acabou 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 Estou louco Eu achei que nós ia encontrar uma treta Assim uma treta Ah os caras se mataram né Mas ta louco Que fraqueja é essa Pegamos tarde ô galinha Pegamos tarde Eu achei que ia encontrar um Estúper pro player Que nada Pro player aqui sou eu Não fala assim dos caras Não fala assim dos caras Esse que é bravo É Quem é ficar bravo? É dois serviços Ficar bravo e desse Desse ficar bravo de novo Não fala assim dos caras Que eles ficam bravos Chamando eles de bote Eu não tenho munição pra isso Aí não acredito Não pode clicar o ponto aberto Cara É todo mundo é bote aqui Salve de você Salve Wagner A flecha no chão Olha tem um Este dedo de DMR Olha os Robin Hood Jogando aqui Robin Hood Olha que que é isso aqui Coronha pesada Serve em que arma é isso? Outros que dá pra botar a bunda da M4 Na SKS Não Isso daí serve Não Porque é porque Todos que dá pra botar a bunda da M4 É porque a SKS é só almofada Galinho Ó A coronha pesada serve Na MP5 Na Vector Na Ace M16 M4 Mutante Rambão Pô Na Rambão Esse aqui deve ficar muito violento Cara Nossa Eu não vou usar Acho que eu tenho abertura Eu já to usando já Ah Rambão Isso deve ficar muito bom Ah mano vai pular Vou testar Assim que eu achar Rambão Eu vou testar Não mais se deitar né Dudu Nossa Ficar deitado com essa coronha aí não mexe E não mexe a muitos metros Tem uma 3x aqui sobrando Com essa coronha aí E a Rambão Dá pra dar um sprayzinho Dá pra dar um sprayzinho A uns 300 metros Não vou botar nada não Eu não achei que tinha Cara Eu tenho dois Ô lugarzinho aqui não tem nada Quem marcou aqui me disse Posso dropar um pra ti Galinho O que? Eu não quero Galinho Quero, quero Não Eu quero Não Eu quero Não 3x não quero Eu tenho a 4 Vou liberar espaço Querem passar esse amartinho Ou direto pro pecado? Aonde tiver player Vai Sandra Paula Vamos embora Sabe que lembrar então Toma aritinho Quero demolir Player bot aí Toma aritinho então Tem algum carrinho aí não Só moto Não Não Mas aí na tua frente não né? Não É atrás aí com vocês Opa Tô dando respeito Eles devem parar Eles devem parar Já acertei Dudu Depois das caças Mas tá tão longe que eu acho que nem fez coça no carro Vai embora Mãe dona Sandra Boa noite pro seu Kleber Vai embora né Tá chegando minha gente Clica no like Pararam, pararam, pararam Um deles pulou fora Não, moto né cara Um deles pulou fora Um deles pulou fora Aqui ó Vai se mesmo que vocês terem Agora sim eu vou andar Ai, coloca a tua moto Tem um carro indo por lá Eu acho que é inimigo Que isso? Smocando os cara ali? Que nada Eles vão achar que tem um player em cima deles É eu que tô chegando Ah, tem isso é Claro Tem que assustar os inimigos Tem que assustar os inimigos É Tem isso também Tu não manja né galinha Galinha sabe uma coisinha ou outra então Aqui ó Demolui Ó lá 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 Pararam aqui na minha frente esse cara Levar a fedideira Levar a fedideira Pra não ser um tiro Viu? Onde é que tá? Cois no chão aqui Tô vendo, Sil? Tô vendo, Kleber Boa noite, Virgilio Tô vendo, Sil? O outro é seu acombi Não, acombi tá lá né Dudu Tem só um dois né Dudu Tô, né um três Tanto que eu não sei agora Aí caramba Aí caramba Cadê galinha? Cadê galinha? Cima da naje Tô caramba, se levar eu pego Tô encostando ali pra jogar uma granada Vai atrás das caixas aqui Ai pega ele, pega ele Tô cego, tô cego, tô cego Ai caramba, como é que não virubou cara? Tomou 3 balas Ele deve tá segurando, tá aí na caixa aí, não dá pra ver daí Tá Pai, tem uma 10, não caiu, salve Marcelo Segurei demais o... Como é que seu Virgínio? Segurei demais o pino da granada Sem essa aqui, meu chapéu não segura Segurei demais Acho que tem um elástico puxando pra cima Ah, esse cai assim? A beril A beril Ah, a beril é... A beril é loucura O cara tava indo com um escudo, cara Que? O que é seu? Reinaldo Uhul Toma que... Olha o Marcelo Fazer igual a galinha, botou o escudo no chão e atropelaram ele Hehehehehe Ai, PC, agora eu tô protegido Penso numa proteção e multiplica Agora eu tô com cover Boom Galinha, tem umas 6x aqui, Galinha Meu escudo Meu escudo Eu vou 300 metros longe Onde é que tá? Aqui em cima Aqui comigo Com meu corpo Comigo Ó, duas coisinhas gostosinhas Eu preciso da minha canela SKS ou SLR, hein? Eu prefiro SLR SKS só se tiver com todas as peças Aqui, aqui, Galinha Com todas as peças Aqui, ó De presente SKS só se tiver com todas as peças Eu vou largar umas coisinhas aqui Vocês vê se querem Hummm Vou pegar a mini ali Falou pra cê Caminho capta todo, minha Negócio a bandagem As peças Eu também tô procurando um ente Eu também tô procurando um ente Tão brigando em pecado, não? É Vou pegar esse carro aí Troca a equipação Vou pegar a Kombi Que é o Kombi, man Ah, essa Kombi tá dentro 300? Quase, quase Quase Tomei 300 Tô beat de super people O que? Tô mais, tô mais, tô mais Tô mais Ah, tá até a moto, né? Moto Tem outra moto aqui, se tu quiser Não sei se é a tua Opa, barulho de carro Passou 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 lado Tá, eu vou tentar pegar eles do outro lado da montanha aqui Obrigado pela presença, obrigado pelos likes Obrigado pelos compartilhamentos Estamos juntos ao vivo e colorido, ah? Yes Boa ótima semana pra todo mundo Tem cara aqui embaixo nas casas Quem não comeu digita 2 Quem não comeu digita 1 Quem não comeu digita 2 Aqui eu vou marcar pra ti Na nossa frente aqui Tem cara aqui embaixo, galinha Acabaram de chegar Olha lá, olha ali ó, correndo ali ó Correndo ali ó Ah, é bote isso aí eu acho, cara Por que ele tá correndo? Aqui na casa também tem, tá? Eu vi Aqui na casa também tem, tá? Eu vi Não sei se é bote, é problema, eu vi Caramba, eu vou atirar no... A minha bala tava indo em câmera lenta Tô entendo, Anderson Ai, não, 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 não Não, não, chevetão Eu prefiro tu que nem antes da McLaren Tu é mais barato Olha o carro aqui, Galinha Ai, meu chapéu Ai, meu chapéu Eu tô conseguindo ir no baú Olha lá, acho que eu tô aqui, Galinha Eu tô meio seco, cara Cara, acho que eu tô aqui, Galinha Cara, você não devia ter roxado no galinha, caramba Minha segunda queda É pra demolir Eu acho que nós estamos aqui, Galinha Dudu, eu fiquei mirando... O cara veio seco e eu seco nele Mandei ele pro lobby Ele veio seco e tu tomou seco, Galinha É isso? É não, as duas coisas Olha a coisa... Chega aqui, Galinha, cheia de coisa Tem um cara de doze... Ah, pronto Dozeiro, não entendo Tem birico Não, tem... A última é doze, cara É escraada Vamos tomar birico Muito lute, mano Muito lute, mano Mais birico Tudo é muito viciado Que muito viciado, cara Eu jogo só à noite E ultimamente eu tô jogando duas horas só Duas horas, duas horas e meia Viciado aonde, cara? Pra levar mais birico Não posso ficar errado aqui não Tem uma mochila a três aqui pra mim Atualmente eu sou o streamer que menos joga esse jogo, eu acho Olha Pode ser mesmo Os streamer de pub? Ha! Sou o que menos joga pub, cara Pega todo mundo que faz live de pub O que menos faz live sou eu O que mais caiu? Aí enfia essa espora na pedra, seu boto Dante Paulo Não, isso é verdade, não é mentira, não Eu acho que tinha luz Nenhum cara tem carregador ampliado Doente João Carlos Salve o Rodrigo Pegou pra ti, não pegou, né? Não, não, não Também não? O que? Não Quanto birico tinha naquela Nossa! Viciado joga muito? Viciado É que o meu viciado joga muitas horas, entendeu? Vamos ficar por aqui um pouquinho Eu também sou viciado Pega ali Tem que ganhar, né? Viciado tem que ganhar Eu sou viciado E jogar Click Ali jogo Ó os papas, ó os papas Eu sou viciado Eu jogo só a noite Só pra diversão Oi João Carlos Ó tomando a ceca agora que eu vi Entretenimento é o nome disso, Galinha Entretenimento É, entretenimento Mas aquela vez que tinha o outro jogo lá Que eu não vou falar o nome Que eu acho que foi por isso que eu perdi Parceria, né? É Era 10 horas por dia jogando Aqui lá sim pode falar que eu sou viciado O outro Mas esse aqui? Galinha, tu tá sem... O que é isso? Tu tá sem capa, Galinha Tá doido? Não Ah, é verdade Eu tô sem capa, cara Meu Deus Pega a moto, pega a moto ali Tu tá doido, cara Galinha, pega a moto Galinha, pega a moto Galinha, é um amigo dos inimigos Agora eu vi, cara Aí minha, chapelão Cadê aquela caixinha do bote? Galinha, joga muito truco Cara, truco não Mas pôquer o Galinha quer aprender Eu sei Joguei pouco Sem capa É, tu é sem capa O Dudu me falhou Eu, Galinha Tava jogando pôquer no Red Dead lá Limpei o Galinha O problema Ele não sabia jogar, né? O problema é que eu não tenho tempo O problema é que eu não tenho tempo, cara Eu vou cá, pô É, o ataque Normalmente eu levanto 5 e meia da manhã 20 para 6 e só paro 5 e meia da tarde Aí chega em casa Toma um banho Comer um pouco Relaxa um pouco Aí joga até 10, 11 horas Tem mulheres aqui não Aqui a gente dá-lhe o dedão na pedra Bom, é que existe, Ana E aí a gente vem aqui passar um pouco de rival Divertir um pouco Dar umas risadas Ficar bravo Estressado também, as vezes Salve, salve minha gente! Tô meio avançando aqui, tô muito na borda, não vamos ver mais ninguém aqui. Então tá compartilhando, tamo junto, boneco Fernando Brandão. Boa noite, Fernando. Fimuli! Cadê a treta? Eu quero treta. Eu quero treta. Então chama ela, que quando ela vem, ela vem firme. Eu quero treta, eu quero treta. Tá ali a tua treta, Galil. Tá ali a tua treta. Já viram nós. Olha! Olha! Tá ali a tua treta, Galil. Com duas já, de MK? Eu vou descer aqui e pegar a esquerda deles já. Rodrigo, eles já me viram fazendo isso, então eu vou ter que ir com calma. Vou fazer uma tração pra ele. Tem pra ele chegar na costa de vocês, hein? Tem nave, já. Eu acho melhor vocês ficarem a esquerda aí, porque vai da treta. Sim, eu tomei. Ai, tomei de outro time. Ai, droga, droga. Tomei de outro time. Ah não, foi do cara lá. Lá no fundo tomei. Lá no fundo. Lá no fundo tá o cara que me derrubou. Derrubei um. Tomei mal, cara. Eu quis passar birico pra minha vida ir subindo se eu tomasse tiro. Pra mais longe. Se for 3, você errou, Dudu. Se for 2, vai dar bom. Não escuto ninguém xingando. Não escuto ninguém xingando. Não escuto ninguém xingando. Não escuto ninguém xingando. O cara não chega aqui rasgando a smoke. Isso, me cega. É pra cegar o amigo e o inimigo. É, o que tiver é junto, né, Galinha? Ficou, Godinho. Dale, Godinho, arrebenta! Acho que faltou um, Dudu, mas eu não sei o que tá. Lá no fundo, lá no fundo. Lá no fundo, lá no mario, lá no mario. Acabou? Acabou já? Nossa, fez 4 assim? O cara me pegou deitado passando birico. Cara, que nojento. O galinha aqui é pequeno que não. Ele é bem grande. Bem grande. Bem grande. Cadê os meus adversários? Dele uma fumaçada neles. Cara, não tem carregador. Curam esses aqui que sobreviveram ao pecado? Foi. Ah, eu vou começar a cair lá. Difícil, não. Matou. Pensa nos caras bons, cara. Não, agora eu fui desumido. É, agora foi, agora foi. Agora eu fui desumido. Agora eu fui desumido. Agora tu pisou no calo do cria, cara. Vai entrar aqui e vão te xingar, cara. Ah, vão vir me xingar. Acho que coisa que sobreviveu isso aí, né? Ah, não. Vão vir me xingar. Bora, bora. Bora, bora. Eu acho que eles eram meio desprovevidos. De habilidade. Nossa. Ah, era pra mim mesmo. Mas a gente já tinha rilado o cara do dono. Nem vi, tá ligado? Ah, só foi, né? Onde a bala foi e derrubou. Que nem o galinha se bota. Acabou mesmo, mata. Pera que eu quero chute no meu chevetão uma vez. Oh, palhão. Lera esse V6 aí pra ver se ele vira um V8. Vai virar uma McLaren, confia. Vai virar uma tartaruga isso aqui. Olha aí. Salve, Bruce. Quase capotei. É uma tartaruga antes, mais uma McLaren. Eu não peguei esse dedo pra minha berril, cara. Não acredito nisso. Jogar não deu bem, hein, Galin. Nossa, só tinha um? Só tinha um. Então te roubaram, Galin. Não. Eu roubei, né? Não roubei. Ah, é verdade. Tem esse, tem esse, tem esse. Era do meu lootzinho. Bem lembrado, bem lembrado. Aqui, tá? Tô vindo, Maurício. Vou olhar um pouquinho a nossa esquerda aí. E dois já, não é lá? Minha se esboa, fica mais de tudo pro lado. Ponta azul. Em de blue. E tá? Depois dá pra jogar do amarelo, acho. Tá negativo. Tô atirando da onde? Pera aí, derrugue ali. Depois vem pega de carro, Galin. Vai descer pras casas aqui. São louco, cara. São louco, velho. Queira não furar pneu, né, cara? Sacanagem. Fiz o teste aí. Os caras foram as casas. Foi aqui na café, foi aqui. Ô, caçarola. Ô, caçarola. Tô abrindo pela direita aqui. Se tiver visão. Eu não quero coro, Cláss. Ah, vejo, 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 vejo. Vou ver e tá, Dudu. Ah, você tá de sniper, Dudu. Ah, tá de mini. Tem que acertar. Ah, dois temos que acertar. Ah, legal que eles já me viram aqui. Eu acabei de aparecer. Trouxe o carro, Galin. Não. Era pra trazer? Tem. O que foi, Lenin? Pega com o carro depois. Ah, nem escutei. Meu chapéu, cara. Eu vou ter que aumentar meu microfone. Não escutei. Vou voltar lá e pegar. Cuida pra eu não cair aí. Quando eu vou lá pegar. Sumi. Sai agora. Já pode ir correndo pro Dudu. Marcando a posição aqui, Dudu. Arrancaram de boca. Eu já chego aí. Vou ali pegar o carro. É. A posição aqui tá boa, mas vai ter que aumentar esses caras. É, vai ter que esperar um pouquinho até o gás começar a andar. Uhum. Tem bastante smoke. Cali, não cai, Galin. Se tu cair, tu vai morrer pro gás, Galin. Não é, não é, não. É, capaz mesmo que alguém vai me derrubar, mas de onde? Se tu tivesse caído, eu tenho que mandar uma nave, Galin. Mas de onde? Boa noite, Wilson. Uhum. Se tu tivesse. Que se tem carro ali, tudo bom? Obrigado aos apoiadores. Sou o Carlinhos. Uhum. Pra gente, Francisco. E agora, seu daninho. Sua voz. Se, só se tiver carro e nem nós errar o spray ainda, né? É. Em cima da montanha. Cuidado ali, lá. Marcado. Cuidado. Tem lá em cima, na amarela? Tem, tem. Acabaram de chegar lá. Já estavam olhando aqui pra baixo. Ligaram o carro do Zó. Não, caro, mano. Ali tá safe, eles vão parar. Ah, sério, Galin? É. Caramba, ô safe. Ajuda nós aí, cara. Ajuda nós aí, cara. Galin, vamos cruzar nas casas, rápido. Aproveitar que os caras estão brigando. Não vai cruzar dentro do carro lá, cara. Agora que eu tô nessa treta. Não quero nem saber de bom dessa. Criado. Beleza. Não sei se... Vamos parar no azul aqui e ver se a gente consegue... Dar uns tiros. Vira com a montanha, Galin. Tá. A montanha aqui é o pinga amarelo. No topo aí. Tira de volta. A vida é 100% cheio. Tá indo aqui o cara. Tanto de rão. O que que joga no sul, cara? Peguei ainda. Recua, recua, recua. Tô me curando. É o na pedra aqui comigo. Não me vejo, não me vejo, não me vejo. Na pedra, calma que eu tô tomando as costas. Ah, escutei ele aqui na minha frente. Aí você tá na... Tem um lá em cima na tua direita. Acertei. Ai, agai. Ai, a granada me tirou a minha mira do cara. Boa, tem lá em cima agora. Ai, não consigo marcar, não consigo marcar, não consigo marcar. Tá lá no topo, cara. Calma, deixa a smoke subir, deixa a smoke subir. Só deixa ela subir. Vai, joga. Ele vai fazer a granada, eu acho. Vai fazer a granada, vai fazer a granada. Ai, passou, passou, passou. Só clica, só clica, só clica. Passou, passou, me disse que passou, 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 passou. Ai, passou, me disse que passou. Passou, 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 passou. Ai, tentou. Não passou, não. Cara, tem quantas granadas, velho. Tá no corpo, Galinho, tá no corpo. Volta lá pra ajudar, Galinho. Vendo o Galinho voltar pra ajudar e saiu correndo, cara. Claro. Vai, Gabriel. Na, amigo. Cuidado, Galinho. Ah, o cara tinha muita granada, velho. Tinha. Três, quatro granadas, cara. Ele não aparecia pra mim, não. Ah. Não é três, quatro nada, mas cinco, porque... É pra mim molir. Cinco, seis ele tinha. Caramba, ele chegou, guys. Corre, Galo, velho. O cara tinha cinco, seis granadas, velho. Eu tomei uma que tirou minha mira. E mais uma, cinco, pô. O cara queria me finalizar. Pelo amigo. Grupo. Ficura, pega o segundo piso, Galinho. Apaquei birico. Já tá cheio? Já? Quase um pouco. Agora? Meu Deus. Onde é que sobe aqui? Uma baita de uma escada, hein. Escadas, velho. Escadas, hein. Ah, baita de uma escada. Tem nas casas, na direita. Nas casas tem, Galinho. É, ponta azul são dois, tá galinha? É pra ser dois Não sei que eu tenho certeza Tá, mas eu não tô um safe, vamos pra onde? Direita Lingo azul lá Estão esmocando lá, eu acho que dá pra vocês ir avançando Enquanto eles estão esmocando Um pouquinho pra esquerda, um pouquinho pra esquerda galinha Aqui também Vai pra ser, vai pra ser, vai pra ser Vai pra ser, foi melhor Aproveita, galinha, aproveita que eles estão brigando E vai com o Godinho Vem Godinho, vem ali Ah, porque eles estão brigando Aproveita esse movimento Pior que tem um cara que tá matando todo mundo lá Dá pra ir avançando aí, dá pra ir avançando de boa Nada, tem que avançar Tem que tirar a safe desses caras A posição do galinha tá boa, mas tem que pegar mais pra frente um pouquinho Ah, senão eles pegam a safe A Ana que já tá bom, já que nessa árvore Dá pra ver os caras A Ana, a pedra tem Tem ninguém mais esquerdo aqui não, é? Pega, pega, boa Só deixa um pinguinho ali É vocês dois que vão entrar mais dois E o Godinho já teve um bom já Peraí que eu vou usar minha injeção, calma É super adrenalina agora Um acabou já Morreu pro gás, acho Morreu pro gás, né Na tua reta Galinha, na tua reta ele vai aparecer Morreu Morreu pro gás, morreu pro gás Bete cadma Pğz B pouvait Em offended A TV Git Pegou na cara dele Acho que pegou na cara Deze Deze Pegou na boca Tchau, obrigado pelos likes Fiz aí. Nossa, mas acho que foi... Foi cinco balas naquele cara, filho do Dudu. Acho duro, cara. Cara, o corrente do K-3 está segurando muito, não sei por quê. Vou dar uma saída já, daqui a pouco tamo aí. Beleza, beleza. Vou comer um negocinho com a mulher ali. Fica a volta. Beleza. Obrigado pela presença. Salve, Giovanni! Boa noite. Foi boa, hein? Demolimos, guli. É, deixaram que o galeiro me bote. Ele é um bote, mas vem de jota. Cadê os oásis que eles adicionaram? Foi esse encontro aqui. Um, dois, três. Três, sete. Onde é que eu ficar bem, mas bem rico? Eu quero fazer uma cachoeira pra mim assim, ó. Onde é que a água brota? Cai ali e volta. Oito nove. Brota. Cai ali e volta. Salve, Dirlei! Aí é bomba, hein? Três. Pra bombear pra cima dessa água toda. Três. Tem dez oásis aí. Dez mini oásis. Epa, dimoli! Eu não sei se tem lute nesses negócios. Boa noite, gente bonita. Sejam bem-vindos. Obrigada pela companhia. Onde eu fiz as linhas. Boa noite, Freda. Valeu pelas estrelas. Ali onde eu fiz as linhas. É uns oásis. Onde eu fiz as linhas. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Deve tá salvando em baixo. Olha lá, uma corpa estendida na chão, desta galo, velho! Sua bote tá lá, o bico muito perto. Eu te vi, Turbante, agiu. A cara no chão, enterrou o bico no barco, cara. É, pra demolir. Ah não, como demora de roubar essa do onze, do três tiros. É que tava longe, né, ganho? Aí tive que matar esse cara aqui primeiro. Ai meu chapéu, quando eu te falo, Nunes. E o cara que tava contigo tava... Eu não tinha ângulo dele. Aí o daqui começou a querer te finalizar e deu pra cabeça. É, e eu querendo fugir, Turbante. Tu fugiu de um e o outro, te achou aqui? Não, mas o que me mandou pro lobby foi eu que tava comigo, não, Dica. Não, mas é que o Dica fez tu entrar na prédio de novo. Tu nem tava preocupado com o Dica. Ah, tu não tava preocupado com ele? Não, eu tava com o outro lá. Eu pensei que tu tinha saído no aberto pra... Porque o outro saia e entrava pela janela. Aí eu entrei, daí ele veio e pulou a janela. Foi mais rápido que eu, né? Meu chapéu. Não cara, foi pra demolir as penas que tinha. Pronto. Tu só morreu porque tu entrou dentro da porta ali, senão tu teria ficado vivo. E dentro da porta não tinha visão nenhuma. A porta tava tampando o banco. Meu chapéu. Ali era a condição, ó. Mas ia o que, né? Vou me esperar ali, ó. Cinco minutinhos. Eu não fui pro lobby, claro. Eu não queria ir pro lobby, me mandaram outra vez. Que nojo. Que nojo! Que nojo! Garrei trezentos nojos agora! Convidaram o galinha pra ir pro Gulank. É? Eu não queria ir, me forçaram? Fazer o que, né? Bota e assim. Vou dar uma olhadinha nos lugarzinho novo que eles fizeram. Do que é assim? Vai, Chakra, tá? Vamo lá ver o que tem de novo. Novo. O que será que tem de novo? O que será que tem de novo? Novo. O que será que tem de novo? Oh, do nada? Ai, caramba. Ainda bem que ele não viu o que eu bati na árvore. Se não, eu tinha ido. Estava tudo nos planos. O seu Victor, ah, tinha que dar uma forga, né? Agora mais quatro minutinhos. Foi só pena? Mas, rapaz, eu vou a pena até endaiar agora. Tadinho. O galo. Ai, meu chapelão. Pior que o galo caiu com o bico enterrado no chão. Desmaiou. O que que tem de novo? Vem uma lona? Só esse buraco aqui no chão. Hã? Só esse buraco aqui. Oh, é? É, pra lá de cover, né? É pra construir um... Pra usar de cover só. Mas, tipo, cover da montanha tu não vai ter aqui. Só aqui, ó. Aqui tem cover da montanha, mas tu tá exposto pras costas. Aqui tu tem cover pra lá. Tudo. Mas toma daqui. Vai ter um emersão. Aí daqui, toma de lá. Só se aceita e fechar, né? A gente precisa ficar na bordinha aí. Acabou sendo... Ah, pronto. Pronto. Já era. E aqui no 70s. É. 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 Tá. Esse aqui já tá bem melhor já. Só que tu não tem visão se alguém vier por aqui, ó. O cara chega por aqui muito de boa. Aranha viu de tudo menos o galinho ganhar uma GG, mano. Olha, eu já ganhei GG sozinho, hein? Ah, foi semana passada, né? Que isso daí é ruim, hein? Cara, eu ia ficar muito bravo. Ficar muito bravo. Ficar muito bravo. Ficar muito bravo. Ainda vão ter chance. Tem a chave, hein, Dudu? Cara. O cara agora só na tambada ele ia rolar uns 300 metros. Não, o galinho já tá xingando, né? Ah, zunido, campo! É, não! Anjo! Meus amigos vêm, hein? Não vem, não. Eles vão... Esperar pra eu pular, eu acho. Tinha a chave? Não, eles tinham o revive. Por isso que eu não morrei direto. Era só esses dois. Ai, caramba! É um galinho! Tem capa. Não tira de sorte. Ele ia ser foda. Ele ia ser foda. O que? Caramba! Primeiro time que eu vejo. Cada um em um carro, velho. Ah, louco! Dudu, eu vou sair então. Pode ser, pode ser, pode ser. Pode. Cada um em um carro, cara. Que sacanagem. É muito ruim jogar assim, velho. Ah, muito cover. Muito obrigado pela presença, hein? Caramba, errei muito tiro no maluco ali. Muito tiro, velho. Ele vai entrar? Errei muita bala no carro. Muita, 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 muita. Deve ter faltado o quê? Dois tiros, acho, pra matar ele. Eu tava assim, estendido, cara. Eu lembrei disso em cima da hora. Tu vê que ele nem me viu, cara. Se eu tivesse ficado quietinho. Fica pego aí. Ficou esse aqui. Tem... Eu não saio do nível 1. Não, rapaz. É difícil subir esse nível ali. Nossa. Me amar. Me amar. Me amar. Me amar. Me amar. Agora não tem desto demais, não? Tem. É, mas eu dei do jeito certo, né? Porque ainda era só desto. Estou dando streak. Tem uma tentação, hein? Todo mundo gastar de coin. O quê? Ah, ninguém tem um carro aqui. Ninguém ganhou na loteria aí? Ó, o Paramo voltou. Ó, o Paramo? Agora tá Erangel, Miramar, Taigo, Desto e Paramo. Tudo vinte por cento. Paramo! De continuar. Epa, dimmo ali. Hum, que mais? Olá! Uma boa noite, amigos e amigas no chat. Sejam bem-vindos! Boa noite, Akra, Ta. Boa noite, Jones. Boa noite, Jozer. Boa noite, Claudio. Boa noite, eu vou te desibir, Galo, velho. Tu deu com o bico no João, mas lá tu foi enterrado seu bote. Não consegui te salvar. Mas tu é louco, guri. Não esquece de clicar no like, clica no like e compartilha. Essa saiu, só entrou o parâmetro de novo. Qual é que saiu? Raven. Porque ele é um pequenininho. E Vikendi, voltou também? Não. Aqui é o Erangel. Víquendi é só para o Papai Noel. Erangel, Miramar, Taígo, Deston e Iparmo. Boa noite! Um, dois, três. Vamos lá. É agora ou não? É agora. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ai, ai, ai. Muita gente junto,��� Caramba. Tá, tem cara junto aqui, tô vendo. Ó, aqui no galpão tem. Tem um amarelo. Aí também tem. Isso aí. Vem aqui comigo. Na minha esquerda também tem. É muita gente junto, rap. São dois no amarelo. Pega o fresiteiro, meu filho. Ai, tem um borbante aqui enchendo o saco. Toc, toc. Hello, hello. Boa noite, Fernando Brandão. Boa noite, Victor. Boa noite, Sandra Paula. Boa noite, Diego. Boa noite, Marcela Henrique. Meu chapelão. Usou mochila. Mochila, mochila. Vem comigo, mas você tá longe. É, no redondo tem, Dudu. Contigo aí? No redondo? Ele vai tá em baixo. Ah, agora eu vou testar isso aqui. Aqui na tua esquerda não caiu, né? Não tem ninguém, não? Marcado. Ai. Foi. Eu apertei aqui agora. Ah, tá bravo, cara. Marquei de novo? Ele tá em baixo, Dudu? Tem, os dois estão em baixo. Caramba. Correu. Correu. Bota a cara. Pegou? Tem alguém ali. Aqui em baixo. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Correu também. Tá indo pra ti, Fred. Ah, tem um cara aqui em baixo? Meu, tem três aqui então. Tô chegando aí. Cadê o de baixo? Cuida que tá com o doce. Cuida que tá com o doce. Pegaram mais um E não? Caramba, que granada linda. Ainda foi pro lobby. Não, ainda não foi pro lobby. Caiu. Não, foi. Eu matei o parceiro dele. Aqui em baixo. Tem alguém vir ainda? Não, né? Tá, eu quero uma coronha pesada, se alguém vier aí. Coronha pesada, é? É, entrou hoje. É pra qual arma? Tem arma nova? Não, é só... É pras outras armas. Todas armas que usavam a coronha, agora pode usar a coronha pesada. Pra M4 também? Sim. E qual é a diferença? Oh, meu chapéu me prende. Ela vai... É melhor pra segurar o recuo. Ah, é? É. Onde é que tá o Ludo? Alguém quer uma CX? Tá bem, mas... Se fosse que segurou o recuo com uma pesada. Boa noite, Renata. Boa noite, Victor. Manda um salve para o meu filho, João Pedro. Salve, João Pedro. Boa noite, Lourenço. Fala, tu! O problema é... Oh, alguém quer uma CX, hein? É, CX quero. Lu, quer CX? Eu quero, eu quero. Eu prefiro. Não, eu tenho você. Ah, bom. Outro eu quero. Valeu. Oh, meu chapéu, cadê minha? Oito. Boa noite, Giovanni. Boa noite. Meu Deus. Ah, a Frida tem voz de menina nova? Eita, obrigada. Ai, ai, ai. Tá, eu vou segurar a tua CX. Boa noite, Carmen. Calma que eu já desci. Boa noite, Valdeci. Boa noite, Valdeci. Boa noite. Boa noite, Valdeci. Boa noite. Não, não, não. Não, não, não. Anterior, anterior. Anterior sim, né? Anterior sim. A última faz de conta aqui no condicionante. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Allez, vamos lá. carinha carinha ae ae lá 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 tá abrindo a direita aí tudo sim tá já já vi a marcação tô avançando aqui o meu chapéu Cadê ele? Ele veio pra cá, doutor. Lá é arriba, lá é arriba, lá ó. Tá não enxupa. Não, mas ele voltou ou não, né? Eu dei um campo nele lá, mas... Agora eu vou avançar, né? Porque estão brigando. É, mas tem mais players por aí, Dudu. Vai no aberto mesmo. Já fui. E aquele carinha que desceu? O Galil, ele voltou? Ele subiu pra lancha. Sério? Por que você não vai, Dudu? Detonha, vamos detonar aí! Porcaria, que hora que o nariz começou a sangrar? Já voltei. Ai, Dudu, deita o bonequinho. Oh-oh, agora ficou no aberto. Proteja esse galinho. Tchau, peut-être, né? Tchau, tchau! Caramba, eu atirei sem querer. Escutasse, Galinha? É. E aí, e aí? Aqui, ó, vim play daqui. Tá. Calvi, Francis! Agora que não encontrem o Dudu, hein? Galinha, não, não, não vai sozinha, não. Boa noite, Francis! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Galinha, segura aí, Galinha. Bora aqui, Nevaldo! Oi Marlon, sai frances! Que que acontece isso? Não sei. Do nada, do nada só começa a sangrar. Rompeu a microveia dele, certo? Ele esfregou. Ah, ele mexeu hoje. Mal jeito. Ah, mas as vezes uma areia puxadinha de nada. É como se eu ficasse mexendo direto. Rompe a microveia. A cara tá aqui, ó. Angle. Boa noite, Neifaldo! Boa noite, Cristiano! Oh, galera. Ih, os carinhas estão por aí ainda? É tudo por aí eles estão. Dois caras. Será que só sobraram dois? Não sei. Eles estão aí embaixo aqui. Alguém tem granada pra largar lá? Ih, já largaram o flashbang no galinha aqui, hein? Se afasta, se afasta aí, se afasta aí que eu tô longe. Ah! Se afasta aí que eu tô longe, só que eu tô do outro lado. Sim. Eu tô marcando o carro que eles têm aqui. Boa noite, David! Carinha, eles vão escutar o teu espaço. Comendo um lanche, né? Ó, tem moites aqui, ó. Em cima dessa laje, depois se alguém quiser. Boa noite! Clédison! Clédison! Boa noite, Clédison! Derrubei um. Derrubei ele aqui, eu vou marcar pra você aí. Dentro! Dentro, ele na tua esquerda dentro aí. Ah, aqui. Embaixo. Ah, tem um já mirado em mim. Calma que eu tô chegando. Ele tá de branco? É... Aqui na porta, sim. Jogou fogo. Cuida, cuida que ele tá mirado. Ah, ele já passou por esse quartinho aqui. Eu tô marcando... Uh! Peguei! Ah, não! Finalizei? Ah, não! Não era pra finalizar, era pra pegar. Cuida, Dudu! Vai com cautela aí! Tem muitas... Foi, foi. Foram todos? Sim. Caramba! Onde eu estou? Quem sou eu? Quanta fumaça aqui! Boa noite, Josias! Um beijo pra Catelyn! Beijo, Catelyn! Vamos embora! Vamos para a safe! Vamos embora! Tá... Vamos embora, Filipe! Oi, Felipe. É para diminuir, né? Obrigado pela presença, hein? Obrigado pelos likes. Vamos bater uns 200 likes hoje no galinho? Vamos! Clica no like, hein? Salve, Darui. Ai, caramba. Estou olhando um negócio aqui. Boa noite, Fabio. Mas não salve para o Bill? Bill Gates? Estou olhando de sério, viu? É para diminuir. Tchau, tchau. Pô, aqui devia ser que nem lá no Super Pipo, né? Passagem, é... Kit de cura andando no Quebetão. Era assim uma vez. Era uma vez. Era... Era assim, já. Já era porque estava muito fácil da galera toda vez ficar segurando dentro do gás. O que vocês sabem é o esquema, né? Quando a gente está rápido aqui é... É foguete. Ai, vai dar um frio na minha arabica! Iiiiiiii! Aqui quando a gente está rápido é foguete. Sei que Dudu ia passar na curva. Aquela curva me dá um frio na barriga. Meu chapéu, foi o resto do bico. Oh, oh! Gente, estou sem birico! Arruma aí que eu já drogo. Se o galinho não tem birico, então a coisa está feia. Oi, Jamerson. O galinho sem birico é uma coisa rara. Vamos? Olha uma bote! Deixa comigo essa bote! Cara, velho! Que perigo mais perigoso! Não, o perigo é tu ter granada na mão, galinho. E eu pilotando é... É uma aula de pilotagem. Ó, um mute. Boa noite, Fábio! Boa noite, Emerson! Boa noite, da Rui Mohamed! Periquinho! Encontrei um. Ó, coronha pesada eu quero, hein? Coronha pesada. Perico, alguém quer? Ah, eu encontrei aqui. Vai querer mais? Pode ser. Ó, eu encontrei mais um. Ah, achei a corrente. Encontrei! Ó! Ah, é! Se quiser testar, pode testar. Tem outro, não tem lado aqui. Agora tem o kit. Eu dropei quatro birico aqui. Ok. A corrente é melhor. Ó, carro vem, Dudu! Bora, chega aí, chega aí que eu vou testar o... Olá, Dudu! Testando... Ah, foram embora. Tá por quê? Queria testar... Queria testar neles a coronha. Ah, mas dá pra ir atrás? Queria testar na Rambão pra ver se ele vai pular menos. Vamos atrás, eles foram pra... Ah, com esse nosso carro não dá, com esse carro não. Com o nosso carro não dá, não. Tá só o pó, coitado. Eles são pra igreja. Vamo lá. Me tiram de AWM, não vi de onde? Tem uma Kombi? Em cima da igreja, AWM. Em cima da igreja tinha AWM. Até alcançar eles de... Ah, é, o server do pub tá meio estranho, cara. Eu perdi o pacote. Tem tempo já que tá assim. Rola no drop, Dudu! Calma, tem cara na igreja. Pegaram a AWM já. Sim, mas lá, ó. Já pegaram o drop. Já tem mais uma? Tem um chubaca mais pra esquerda. Sim. Ai, ai, ai. Aponto 50. Me levanta aqui. Caramba. Aponto 50 é sacanagem. Aponto 50 é sacanagem. Bom, os roxários não vão então. Coi? Foda na Bomba de 60. Onde pega e destrói. Foda! Caramba! Dove, Tomás. Isso, gasta bala em mim correndo, olha lá. Não me acertando, tá tudo certo. Esse carinha da .50 tá na igreja, Dudu? Não, ele tá nas pedras. É o Chewbacca. É o Chewbacca? Não. De perto do Pingo Marabé. Sim, ele tá. Vem aqui. Ah, como não pegou. Carinha mais pra direita, né? No drop ainda tem alguém, será? Hum, não sei. Eu acho que eles estão tomando a direita. Ele tava mirando pra lá. Acho que não, né? Acho que não também. Au! Acabou as balas aí, irmão? Opa, um bilhete forte. O cara voltou, não dá rapidez mesmo. Não tem ninguém. Desmão, cara. O safe tá bom pra nós? É mais ou menos. Tá perfeito. É, por enquanto estamos bem. Uh, na seringa? Boa. O telhado vazou, hein? Ah, legal que o cara tem uma WM, uma .50. Normalmente pesado, hein? O cara tem um arsenal lá dentro da igreja. Que que é isso? O cara tava de .50. Daí lá me puxou uma WM. Que que isso, cara? Deve ser pegado nos óculos. Ah, mas quantos drop que tem lá em cima? Tá, duro. Dois caras em cima da igreja. Dois caras em cima da igreja. Sortei um. Sortei de novo. Sortei de novo. Sortei de novo. Sortei. Errobei o cara correndo Vai em cima Se eu tiver acertado o segundo tiro eu matava ele Eu acertei, mas não caiu Não, era pra mim ter acertado Porque ele morria com a queda Se eu acerto o tiro ele morria de queda Gente, eu preciso repor munição Eu só tenho 80 pra repor aqui Eu tô a casinha em cima, tinha um pouquinho 5? Um pouco, um pouco, não tinha muita não É, mas eu preciso de mais Procura aqui, eu vou procurar aqui no meu prédio Ah, era no teu prédio que tinha Tá, vambora daqui, vai Vem cá, Galinha, vem cá Qual casinha? No prédio que tu tava ali Prédio que você tava Aqui só tem 30 Vambora, 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 vambora Vou pegar outro prédio, de proposição Bora, bora, rápido Tá sobrando kit aí, hein Ninguém precisa, não? Eu tenho, eu tenho 6 Foi eu com esse carro, um sprayzinho já era, hein? Ah, sim, sim Eu tiro depois uns 50 mil e estoura ele Mas eu acho que acabaram as balas, então Não, as balas acabaram já Ele trocou pra W Ah, vai ter player aqui Ah, vai ter player aqui Ah, então vai ter player aqui Também acho que não Se tivesse, nós já tava tomando bola no caminho pra cá Agora não ia deixar ele chegar perto aqui, Fred, é muito só Deu Flávio, Flávio, boa noite Flávio, Flávio, ah tá, já foi Ah, vai andar Dois, Flávio Tá na igreja, não vejo Vim nesse canto aqui, ó Aqui Ah, tá, pulou, pulou pra moto Saiu na esquerda aqui Ah, eles não saídem, eles não saídem, não Nossa Acertou? Nossa Eu sou perto, hein Dois veículos e armados Tem outro carrinho, não, gente? Pra trocar, não? Não, tem Ah, eu devia ter pegado Ah, tá vindo pra cá, Dudu Tão vindo quente, aqui, ó Chegando aqui Calma, calma, calma Ô, caramba Caralho, esquipe, gente Quero, hein Oh, Fred Lá em cima, pior que isso Eu fico lá em cima do topo, hein Sinalizei pra ti, Fred Vai ter, ó, Dudu Gente, lá em cima, fica ligado, ó Sim, sim, sim Ai, ai, ai Só clica no galhinho, clica no galhinho que eu tô marcando Clica no galhinho Ai, caramba Vou passar por onde? Por dentro, ali Caramba, cara Como é que cê tá se cura? Tá, cê tá tranquilo Cá No pingo azul tem, ó, Dudu, mira Mira, mira, gente Viu, vi, vi Mais das costas, mais lá de pecado Entendeu? Tô procurando, hein? Olha, não cai agora que eles vêm com tudo Eles têm carro lá em cima Atrás eles que pintem Tem carro pra chegar até lá? Não Eu acho que não É bom ir smokando e colocando o carro dentro da fumaça, hein? Se tem pneu, se tem pneu, dá pra chegar Tem muito smoke aí Eu tenho só uma, hein? Isso, dá a cara, vem Ô, Angelino amarelo? Sério? Não, 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 não Aproveita que tem pneu ainda Não, 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 não dá pra ir embora agora Tem muito tempo ainda Não, tem um minuto ainda É, não, se for agora a gente vai tomar muita bala No amarelo tem, Dudu? Não, tem no azul e naquele esquipinho que tinha antes Mas e o amarelo que a gente fez? O amarelo é pra onde eu quero ir Ah, tá Mas a gente não vai ficar embaixo dos carinhas, Dudu? É, eu vou pegar Ah, tem um novo, cara Esse chubaca do brejo Deixa eu ver Que raiva Quando eu vi ele tomei Tá atrás daquele esquipinho, hein? É outro chubaca, já não é o mesmo, não É, o mesmo, é o mesmo, é o mesmo Não, o Nick é outro Mas o nome é o mesmo Claro que é mesmo Não, o Nick... É o mesmo cara o chubaca? Nojo É, eu vi o Nick carinhando É, eu vi o Nick carinhando É, eu vi o Nick carinhando Agora acabou o meu carro Tem, ó, Dudu, lá em cima tu vai ter, Dudu? Tô escutando tiros, você tem certeza que quer ir embaixo? Óbvio que eu quero Não tem um jogador por aí Eles já subiram a montanha, tá? Viro com smoke Tá, é, quanto de smoke vocês têm? Eu tenho uma Bora Eu só tenho uma, gente Eu tenho essa aí, eu tenho essa Ai, meu chaco Entra, 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 entra Vai lá então, mais Já vou fazer smoke lá, hein? Eu acho que é melhor ir bem pela esquerda, Dudu Calma, calma, não tem vídeo o carro pra ir muito longe Vai explodir, sai Aqui já tá saí, filha, pronto Se joga, se joga, se joga, se joga Tem capa, né? Vai explodir, vai explodir Só não ficou colado no carro Ai, não, ele tirou o cover Faz smoke, eu tô gravado lá Só faz smoke, eu tô mirado lá Tem um capa no carro Faz smoke Ó, o cara vem igual um louco aqui, cara Doido, cara Boa Boa, galinho O barco eu tô aqui A minha filha, a minha filha tá Não entrou no gás Caramba Peguei na esquerda aqui Tá, era um só ali Tô mirado na gente, em cima da montanha Ai Sai Não Tem ninguém lá pra tirar esses caras não, hein? Tô me curando, por favor Mas vamos ter que sair pela esquerda aqui É Galinho, tu tem vida pra vir pra cá, galinho? Vai ter gente aqui na esquerda Mas espera aí, tem que ser maior que os caras não montam a mirada então Cuida pra não gastar todas as smoke Meu, a gente tá ferrado, hein? Só pega o pé da montanha Pegou, pegou, cara Será que tem fulpa negativa aí, galinho? Já fui Cuida, cuida que estão aqui já Vai, vai, corre, 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 avança que tem gente brigando aqui na esquerda Pra quem é na frente? Cuidado de cima aqui Aqui, ele apareceu, cuidado Ah sim, vejo Tá ali? Tem alguma coisa pra lançar lá, não? Ah, não Só tem o mesmo É, mas eles... Ai que nojo boneco Eles tão abrindo, Dudu Vai, 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 vai Calma, deixa eu ver Não, espota Dudu pra esquerda aqui Dudu Tem gente ali Vamos pra safe Pra safe Cori, 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 Cori Como é que a gente não te vê, Frida? Te viro, te viro, te viro Não era pra ir agora Vai, vai esmocando aqui pra pegar essa árvore ali Eu não tenho mais, não tenho mais Como que não tem? Ah, pronto Tem tudo Tá, vai lá que eu vou segurar aqui Tentar, né? Vai, 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 vai Cuida os vacas dos mirados, Dudu É muito Vai que eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair Eu também vou cair Eu não tenho smoke, Max Não tinha smoke Caramba, ainda a gente ficou fora de safe, hein? Caramba, se eu tivesse smoke, cara É, ficou muito smoke Eu pensei que eu garantei ainda Ele falou que tinha seis Mas eu gastei as seis lá pra não chegar Ah Caramba, não é que foi tudo isso que eu não vi? Foi pra demoli Caramba Nem vi, né? Que foi toda essa smoke Cara Oh não Oh não Ainda foi muito cedo, cara A gente avançou muito pouco pra safe Eu ia ter aproveitado o carro e... A safe não ajudou ali Não viu que eles explodiram o carro, né? É A gente podia ter pegado a caminheta do cara lá que veio Mas na hora Mas na hora ninguém lembra, né? Pois é Depois que a partida acaba, todo mundo tem ideias Mas na hora... Ideias! A minha ideia era usar os de smoke, mas... Foi tudo? Cara, seis de smoke não é nada pro final Tem umas dez, não é? Depende A pena que não fechou ali Fecha ali pra nós Por ali era boa E os caras lá da frente estavam bem posicionados, né? Quatro Caramba Um, dois, três 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 Ai ai Epa, dimuli! Isso sim! Epa, dimuli! Epa, dimuli! Tá errado! Epa, dimuli! Tá errado! Epa, dimuli! Ah Se quiser marcar aí, fique à vontade É Não sei, né? Que nós sempre ia, cara Aquelas casas Era por aqui, não? Hum, aqui, né? Não é? Ou aqui Sei lá Aqui ó, tem umas casinhas boas, ó! E aí Eu segurei no gás pra pegar O cara tava mirando sem quem? Alicera do Dudu? Ou do outro player? Na verdade em mim não era Porque eu derrubei o cara Ai, não marquei Derrubei, eu deixei meado, não lembro Pra te ganhar Davi Jossifer É Pris de marco e esqueceu de pular Oi é Ai não, hein? É É Tô perdendo os pacotes Tô perdendo os pacotinhos Hoje tá complicada a coisa Faz tempo que tá assim, hein? Quê? Perdoe o pacote Tem uma semana já Tem uma semana já Aí eu dois quadrinhos Ó Ai não Sério? Ó Tem aqui gente aqui na esquerda Vem pra cá Ele vai pegar o cara Bom, agora o Dudu foi por aí Briga, 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 briga Boa noite, Jossifer Boa noite Cá Boa noite, cá Ô carinha Tá me defendendo aí Hein Tem um carro de polícia aqui, ó Deixa eu guardar ele pra ninguém furar o pneu Zulinho, né? Zulinho, né? To hoje me salvou no começo Tem arma sobrante aqui não Tem É, tem só que não tem munição, né? Vou pegar um AKM aqui, 5 Vou pegar um AKM mais, vai ter que ser Esse aqui é melhor Esse aqui é melhor Ó tem mais munição de 12 aqui Dudu O cara na casa da frente Trás do muro aqui tem um Pulou Vou pegar a casa da frente, opa apareceu aqui na janelinha Ah sim, já vejo Não pegou irmão São dois na casa Cuida que tem na tua direita Tua esquerda, tua direita Cuida lá Correu pra esquerda, o de cima Tchau 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 Pode ser Pode ser que pulem por fora hein Cadê ele? Tá deitado aqui Caramba cima, o que que é isso? Tem um aqui ó, cuida Aqui ó, ai aqui ó A porta abriu aqui, cuida Você quebrou? Não, mas tem uma outra portinha ali pro lado de dentro Ah tá, tá Aham, a arma, ali ó Mole Calma, 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 calma Peguei um Ai Dudu, é você? Não Ai caramba, roupinha, pensei que era tu Minha roupinha, olha bem pra mim Ah pelo amor Olha bem pra mim, cara Da onde que sou eu? Ai meu chapéu Dudu Deixa eu ver a tua roupa Ter chegando É os amigos Ah, é os amigos, acho que Não? Calma, quer Calma, 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 calma Os dois estão na escada Os dois Ai, cuida, cuida Ai, ai, ai Não se a bang não rochou Acabou Ai, quem abriu a porta? E aí, erou Ai ai ai, que que é isso? Tô finalizando Eu tô em chato Tem mais, hein? Não sei dizer Podia cair no barco grito Ó, vem mais, tá vindo mais Sim, mano, todo mundo nessa casa Calma Pode gritar Cuida aqui, pode, é, Dudu Erra bem Vai atrapalhar o Dudu agora Ai, que fora, Dudu, cuida Cuida, cuida, cuida Ele pulou Cuida que ele tá ali Tá por fora, tá comendo Ih, 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 ih Seu bota, tá achando que ele tá jogando com piá pequeno, né Desse sniper aí que eu tava precisando dela Alguém quer a punhadeira vertical? Caramba, os carinhas estão cheias de seringa, de... Alguém quer ser X, hein Eu achei 8 Ai, eu levo Dropei duas aqui Já larguei a... Larguei aqui a punhadeira vertical Se alguém quiser, tá aí Meu capo tá bem meadinho Ó, eu tinha pego uma pesada Onde ela foi? Pegasse, Dudu Onde tem munição, cara? O que é isso? Aqui, ó Coronha pesada Aqui, aqui é munição, né Limpou as balas do cara, hein, Grin? 7,62, esse aqui, ó Não, 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 não quero Eu cheguei no corpo e vi que não tinha bala Eu pensei, ué Cadê? É, tava com 400, hein Meu chapéu Ó, eu tenho um carrinho, hein Ó, eu tenho uma... Onde é isso aí, hein Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante Eu vou indo nos tiros aqui na frente Querem o carro, Dudu? Traz, hein Pegar o perigo Tá ali na frente Ele na tua esquerda Pegar o perigo Boa noite O Alisson É, mata o perigo Ai, ai, ai Mor vou matar, Frito Aqui, Dudu Carro aqui, ó Galinho, corre, Galinho Corre, 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 corre Corre, corre, corre Queres carona pura? Senão vai ficar-es Ficar-es Carro que eu tô passando o berico Vai ficar-es Pura! Calma! Passa o berico no carro Não, pede pra ter calma, hein Olha, olha Epa, demoler Só, clica no like, hein Deixa que vocês devem tratar desse muro aí Se vocês escutaram a gente Vamos lá pro Dudu Só na... era essa casinha, né, Dudu? Não sei É aqui, ó É mais na frente, é mais na frente Chega, Galinho Cara Ai, não morreu Eu tô pulando a minha frente Não, vocês viram, né? Bem na hora que eu ia sentar um plane A Freida pulando assim, cara Demoliu, cara Demoliu meu capa Ai, não, Freida Ai meu chapéu, que que é isso? É o que digo Não cara, que que é isso? É suicida não? Esse pincho na frente? Tem um cara no amarelo eu acho Ai Frida, não Frida Temos o telhado, em cima, em cima Carlinho, smoke se vim pra cá Calma, calma que eu vou fazer um caminho de smoke pro Douglas Eu não aguentei Pior se ele vem agora e... Tá em cima, tá lá em cima o cara, tá lá em cima Ah Frida entrou na frente e ficou a terceira queda Não Deixa eu ver, deixa eu ver, chegaram junto a mim É pra demolir mesmo Corre no aberto, não aprende mesmo Não, vocês viram né Que a Frida se pincheu bem na frente A hora que eu ia dar o tiro no player Mas bem certinho Cadê o Galinho? Tá, eu só quero ver se o cara não vai roxar a camisa Deixa eu ver se ele não vai roxar Não, eu tenho bastante vida Vai mandar ele pro lado É a primeira queda dele Cara, isso é... É trágico, é trágico Galinho Galinho, o cara tava aqui, Galinho Que bala hein Ah, já tinha andado da volta Joga ali Não Já tinha andado da volta, velho Ah, final Não vi Tá na esquerda Não vi que a gente dá da volta já, cara Por que a Frida foi avançar também, né cara? Ah Minha bala só conhece uma direita É O lobby, né? Uhum Caramba, cara Por que que não... Tem um monte de inimigo escondido e quer avançar, cara? Não dá pra entender Cadê? Sei lá Tá suja Na frente, na frente, na esquerda Ali na frente Aí, nessa... na ideia Deu pra ver o capa lá? É lá, lá na frente Lá no... Esse é outro squad, Dudu? É o mesmo Ah É o mesmo Ai, meu chapéu ali Pega E pega essa bala E eu vou a 300 metros, ó Dois botes querendo subir cá, ó Dois botes querendo subir cá, ó Dois botes querendo subir cá, ó Que mal, ó Tá, mas se... Ó, chegou... ó, pegaram eles Chegou tu chegou a gente Mataram, mataram Mataram Ó Tá, bebê Danielo Ó Tá, bebê Danielo Não Tá achando que tá jogando com o piá pequeno, hein, cara? Pior que é. Caraca, moleque, bora. Ai, não, não, não. Precariga. Ah, não. Dois lados agora. Caraca, moleque! É, mas bate, que que é isso? Cercaram ele. Ai, ai, cara. Na boca. É, mas perderam intrigante. Foi, né? É mais rápido que as grass. Como foi rápido essa? Oh, fiz quatro baixa, onde isso? Ah, lá dentro da casa. Tavam tudo miado. Tudo miadinho. Tavam tudo miadinho, miadinho, miadinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Quê, 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 quê. Oh, paramos. Paramos, vou. Que clima, hein? Olha que beleza. Clima de batalha. Oh, quem tá aqui? Oh, Godinho. Boa noite, Godinho. Voltou o reforço. Voltou o reforço. Vou tirar uma sniper da mão do Galinho. O Galinho tá muito brabo. Pois é, vice. Sai da frente. Olha a bala. Foi a tijolada na nuca. Sai da frente que o Galinho tá brabo. Manda tudo pro lobby. Até os amigos, né, Galinho? É uma na nuca da Freda ali, cara. Na hora que a bala foi, ela pulou. Caramba, na hora eu esqueci até meu número de CPF, Galinho. Que que é isso? Boa noite, Ganso. Deixa eu ver se é pela tela do Galinho, cara, também. Isso, faltando um segundo, Freda. Boa. Não parou da mãe. Ah, é verdade. Voltei. Sim. Boa, vai te ocupeio, hein? Olha, na sério. Nossa, olha como é que se gasta por rosa. Ah, é? É, olha aí da hora. Olha essa pra mim. Rosa? Da onde? Brisa nuvem? É, assim, ó. Fumar. Fumar. A neblina, a neblina tem uma cor de rosa. A neblina. Deixa eu ver, Renato, eu tô dando o Galinho rapidão. Ah, porcaria. Tem gente ali, ó. Nossa, os caras estão muito bem. Senta que a gente não tem ninguém. Galinho, 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 volta. Oh, continua. Uh, aqui, 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 aqui. Vai nessa casa aqui, vai nessa casa aqui. É, agora lasco. Ah, quem que falou pro Galinho voltar? O Galinho tava bem, cara. É, o Galinho vai voltar. Ah, eu falei. Tem Galpão, Jota, tem Galpão ali. Que calmo, hein, cara. O Galinho tava bem. Tá matando o Galpão ali. Oi. Tem esse Galpão na minha frente e um, tá? Eu tô sem arma, Dudu. Eu tô no frente. Larguei uma vector aqui, Galinho. Larguei uma vector aqui. Ficadinho aqui. Boa. Tem uma mutante só, hein. Subi. Calma. Marcador lá na frente. Voltou. É, foi pra... Cuida, voltou. Tá aí, tá aí, hein? Esse Galpão escutei um. Tá no botão. Na esquerda. Foi pra direita. Derrubei um. Nossa. Tá arranjando em mim. Ah, ele me pegou. Cara, como é que ele me acertou, cara? Você deu um pulo. Ah, cara. Como é que eu não tiro o bolo? Cara, o pulo que eu dei, como é que eu tomei esse tiro, velho? Cara, o pulo que eu dei, cara. Como é que eu tomei esse tiro, velho? Ai, que nojo, cara. Como é que a minha arma não tirubou ele? Tem hora que eu fico estressado com isso. Foi mal, hein, Godinho? Desculpa o grito. Tá mal. É que a gente ainda pode, hein? Por que eu não tirubou, cara? Eita, bala, Godinho. Não preciso mais que isso. Ai, meu chapéu. Deixa eu colocar aí aqui pra nós iremos pro lobby ou não? Tem. É, padei, mano, é? Ai, ai. O carinha foi de 12 em títulos ou não? Foi de 12 em títulos ou não? Foi de 12 em títulos. Eu queria ter de comer que eu tomei esse tiro na cabeça, cara. Mas como é que eu não tiro bem, cara? Bom, ele deve ter tirado antes. Pode ter dado lag. Eu, Megan. Deixa eu ver na minha tela como... Meu mel. Ó, 43 de dano disso. Pelo amor, Galo, velho. Mas tu é ruim mesmo. Ai, eu quase... 43 de dano. Ó, o solo lapuntito foi... Ih, bonito. Foi pro banho. Temporário. É um por semana também, leva. Solo lapuntito. Foi pro cantinho do pensamento. Não, mas eu falo, cara. Tive que dar 3 tiro de 12 pra finalizar ele. Caramba, hein? 3. Oh, viciou com o tectec da mutante ali, ó. Deixa eu ver na cara que a bala do cara pegou. Tati nervoso. No peito. Viu na cabeça mesmo. É difícil do capo. Agora sim, chafolto. Por que ele tinha me dado no capa? Foi, Paulo. Feito. Meio. Por que, Paulo? Não pense que ele era o paramo. Era o paramo. Paramo de jogar lá, Bolet José. Paramo de jogar. Isso aí. Oi, é. Boa noite, Maria. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Vamos pra outra. Vamos pra outra. Que ela já foi. Tem mais volta. Zé finisse. Zé finisse. Onde será que vamos cair? Nem vou marcar. Nem vai marcar, Galinho? Nem vou. Já pulei. Vamos, já pulou. Nem sabe onde a gente vai. Eu falo que nós estamos indo para a base. Então vamos para a base. Vamos lá para a base. Base militar. Hoje é quinta-feira. Amanhã é sexta. Flag na rede. Oh, cara, onde é que eu estou? Ero de conexão. Sério? O galinho caiu para mim. Por ti, Franciano. O servidor está bom, hein? Será que é o servidor para o BG que está dando esse lag? Tem. É? Tem uma semana já que está assim. Eu não vi se eu estou junto, hein? Vocês viram? Caiu, caiu. A gente acha que a internet não é, né, cara? Não tem como ser a internet, porque eu estou jogando de boa. E a Frida. Só tu que caiu. É. Borta, galo velho. Borta seu bote. Só se é o... Ai, 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 ai. Derrubaram o galinho. Ah, não. É, não. Lá, caiu. Aqui caiu. Aqui caiu. Aqui caiu. Borta, galo velho. Borta. Caiu, voltou. Caiu, voltou. Estou vindo aqui para mim. Na casa aqui. Onde é que eu fui? Cadê eu? Ai, que sorrido. Para onde ele, Dudu? Na casa aqui. É, para onde eu morrer. Vou usar uma garmada deles. Ah, ainda bem que eu era ruim, irmãozinho. Senão eu tinha morrido, né? Ah, não pode falar essas coisas, Dudu. Pode, pode. É ruimzinho, pode. Pode. Que é ruimzinho, pode? Pode, pode. Ah, pensando que é, pensando que é fiesta, é? Foram todos. Para mim, mano. Opa. Está para botar, Galinho. Eu apertei a outra F4. Então vai. Cadê o contador? Ah, foi mal. Eu tenho tirado. Por causa do campeonato. Não, eu dou quase o espelho, não. Tem. Ascas. Que é kit? Ah, estou colando aqui. Cara, para de cair, velho. Meu Deus. Não, não, não. Só uma dash. Dropei um. Tiraram a tua parceria. Tiraram. Mas não é por causa disso aí, não. A gente jogou 15 dias o super pipo, né? Daí. Ah, mas não tem nada a ver. Deu para a cabeça. Não tem nada a ver isso. Ué. Cadê que... Ah, eu estou aqui. Onde é que eu estou? Eu estou aqui. Meu chapéu, onde é que eu caí? Você vai lá, Galinho. Ah, eu tenho que ir para lá. Eu me parliro. Não vai entrar mais lá, eu vim parar aqui, ó. Agora eu preciso de uma mochila. Alô? Alô? Sente, o quê? Mochila. Mochila, mochila. Está caindo direto aqui, cara. Viu? Por que é esse tempo? Esse aí é o tempo para o super pipo voltar. É uma mochila 2 aqui, Dudu. Tira um aqui comigo. Vou pegar um carro. Boa noite, Paulo. Boa noite. Cuidado, Cocó. Presta atenção no atravessar o Rui, Fidre. Tem mais play, né? Não. Não. Dois, está todo mundo com mira X, tá, né? Sim. Eu tenho uma 4. Tá, vai. Peça a mochila. Vai no SBR no... Não quer no SBR, Dudu? Não, não. Lá no Fishing Camp com alguém, será não? É de boja. Eu não vi. Ah, eu também não vi, não. Olhei para o lado. E tu, você voltado? Na verdade, foi assim. Voltou dia 17. No mês passado, voltou. E acabou dia 31. Oh, C4. Era o beta final. Agora ele volta mês que vem. Boa noite. Chegou o super pipo 14 dias. E depois... Ele foi encerrado. O beta final. É, agora é beta final. Acabou o beta final. E agora vai entrar o acesso antecipado. E é 11? 11 de outubro. 11 de outubro. Oh, deixei um carro aí para vocês, hein? Deixou. Uh-huh. Ah, estou bem. Aqui é uma mini. Joguei a quick side wash. Olha que bala. Tem uma... Minhozinho. Pior que passa tão rápido, cara. Dia 11 logo está aí. Agora passou o 7 de setembro. Tu tem a bunda da Esquice, hein, Dudu? Tem, tem, tem. Vamos lá os dias aí. Porque agora a gente já está pensando no Natal, né? Oi? Dia das crianças. Dia das crianças? Também. Dia das crianças. Crianças, cara. Tá louco. Nossa, dia. Não. Negativo. Meu dia, meu dia da criança. Eu gosto de ganhar muito presente. Vai ganhar. Vai ganhar bala. Não, volta. Um presentinho. Boa noite, Marcos. Seu Godinho vai jogar o Super Peepo? Boa noite, Marcos. Já me instalei, mas não me animei. Sério? Para não viciar. Cara, eu vou jogar em... Pior que depois que tu aprende tudo, vicia. Depois que tu aprende. É, então. Eu já sei disso. Eu já sei. Mas eu acho melhor não. Acho melhor não. Não, não sei. Vai estar instalado. Eu já estou viciado nele. Dia 11 é hora que liberar, cara. É nice. Só estou esperando chegar o dia. Para me estimular. Tomei tiro de longe. Os poderes. Tomei tiro de longe. Acho que foi do palácio. Poder do galo velho. Vai começar o October? Dia 29 começa, se não me engano. Não, 29 é a festa do imigrante. Festa do imigrante. O October eu não lembro quando começa. O dia exato. O dia exato. Encontraste mochila, Dudu? Sim. Tive, Matheus. Larguei ali uma... Como é que aquela... Vocês falam aí, ó. Coronha pesada? É. Ah, eu levo, hein? Está aqui, ó. Como é que vocês falam aí? Como é que é, Gany? Como é que é? Como é que é? Como é que é mesmo? Coronha? Ah, esse jogo aqui eu vou jogar de sniper. Faz tempo que eu não jogo. Aqui, ó. Está nessa M4. Faz tempo que eu não uso mais sniper. Boa noite, Matheus. Tem 1.410. Agora de 92. Será que é C4 explode na água? Eu tenho um compensador aéreo sobrante aqui, hein, se alguém... Eu, 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 eu queria. Pode entregar lá que eu tenho aqui, eu tenho outro aqui. Não, eu tenho quebra-chama, Salibo. Ai, cara, é para de molho. Fica o que ele fez! Vai levantar o tamanho também. Vai, sim. Não! Pode me dar, pode me dar. Meu, que barulhinho. Mal levantou a água, cara. Ela explodiu mesmo ou não? Deu barulho de granada, tu viu? É óbvio, olha só o meu, o meu dano aqui, ó. Barulho de granada? Aham, barulho de granada. Eu sei que não ia explodir, cara. Ah, C4 com barulho de granada, cara. Meu chapéu. Eu sei que não ia explodir. Eu sei que a pauvra ia apagar com fogo. Ah, que pauvra, galinha, que pauvra, galinha. Esse mundo com o galinho vive, eu não sei o que procurar. Pauvra onde, homem? Negócio cheio de fita ao redor vai apagar, meu. Ai, 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 essa foi boa, hein? O barco vindo. Oh. Parou. Eles vão trocar de barco, vão trocar de barco. Ah. Mas quem que atirou, velho? Eu atirei. Mas que ideia, hein? Parar pra trocar barco. É, paramos ali. É. Agora era bom, galinho, soltar uma C4 lá dentro. É um torpedo. Com o dedo. Oh, dó. Outro tá aqui, ó. Ai, eu não tenho nada pra... Com esse super up, ele tinha morrido. Oh, para de desviar das balas. O barquinho já era, galho. Pra trás do outro, Dudu. Eu acho que um deles saiu da água, jogadinho. Eu tô tentando... Será, Dudu? Eu acho que eu vi um deles vindo pra cá. Acho. O outro era também, Dudu, não? Não, tá na água. Os dois tão na água, então. Sim, sim. Não, ninguém saiu, ninguém saiu. Deixa eu dar um mergulho pra ver. Não precisa, não precisa, não precisa. O barco já estourou. Ele tá aqui, Dudu. Ele tá aqui ainda. Tá, eu finalizei um, Dudu. O outro morreu afogado. Bora, o carro na montanha, carro na montanha, carro na montanha. Qual montanha? A montanha do Amarelo? Ielo, ielo, ielo. Tem um carinha vivo aqui ainda. O carinha morreu, Fredo. Morreu afogado. Levou um e vazou, Dudu. Ah, já. Você vai ter o Octoberfest esse ano, vai. Passou o meu que no silenciador. Tá barulheira aqui. Possivelmente estarei lá. Talvez. Ah, não, eu não gosto. Não? Ah, não, é muita gente. Não gosta de muita gente, Guilherme? Não, não. É muita gente, tá louco. Oh, a gente coloca uma cordinha e segura. Nela. É, igual, igual, igual o Crash. Boa noite, Ezequiel. Eu não entendi por que eu ganhei as duas kills aí. Não, não ganhei duas. Eu ganhei uma só, né, Dudu? É, o outro morreu afogado. Esqueceu de que tinha que pegar. Vai todo mundo com o localizador na October lá. Todo mundo com a pulseirinha pitada. Pim, 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 pim. Ah, eu vou falar que roubaram o nosso carro. Faz isso, Galinho. Assustando nós, Galinho. Que isso? Ah, ai! Correndo. Lá do outro lado, lá do outro lado. Onde, Dudu? Lá do outro lado, Dudu. Do outro lado, lá de longe. Lá, 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 aqui, ó. Uma linha perfeita. Ó, tu tá abrindo pra direita, Dudu. Tem que cobrar aí? Agora sim, calma. Deixa eu chegar na pedra aqui. Eu perco aí naquela pedra da... Na pedra da direita, Dudu. Olha lá, olha lá. Eu acho que tá atrás da pedra do ponto do verde. É, isso aí. Eu tô levantando, Felipe. Ele levou duas, eu acho que uma foi cá. Pô, caramba. Ih, tem carro aproximando. Não vejo esse galinho. Vejo esse. Vamos ver. Ah, ali, ó. Em cima de vocês, ó. Em cima da gente. Quem falou aqui, Dudu? Tomou. Peguei um. Dudu, aproximou a pedra. Caiu, caiu, caiu. Cuidinho, pegou, cuidinho, pegou. Eu vou lá buscar outro carro, hein. É que em mim tem um vazou. Eu vou lá buscar outro carro, Dudu. Ela pode ver ainda não, né? Eu quero aqui em cima ainda da montanha. Ah, meu Deus. Que que foi? Que isso, galinho? Tu tá doido? Ai, o carro daqui já foi? Ai, meu chapéu. Cara, é do outro lado, hein. Eu vou subir aqui. Eu vou para trás aqui. Tá, o galinho pegou o cara. Ajuda lá, galinho, ajuda lá, galinho. Ajuda lá, galinho, ajuda lá. Quer carona, Dudu? Não. Ai, corre. Fui. Não sei, eu matei mais dois aqui agora. Tem mais um sparrinder. Cuidado, cuidado, cuidado. Vai lá, vamos para onde, galinho? Cuidado, galinho. Cadê o cara que estava aqui? Aqui, aqui, no carro na minha frente. O que é isso? O que que deu aqui, cara? Ah, meu PC apagou, velho. Meu PC apagou, cara. Ah, eu não escuto vocês, tá? O PC que eu escuto desligou aqui. O PC que eu escuto apagou do nada, cara. Por nada, cara. Meu Deus, como é que eu estou voltando? Para ele! Sim, mas... Vai, galinho, tenta travar, trava, trava, trava. Tenta travar, tenta travar. Não, ele vai matar ele. Vai matar ele! Vai, carro vindo! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Isso, 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 isso. Tá, deu bom. Deixa eu proteger ele. Só para de fazer barulho, só para de fazer barulho. Vou cair dentro de uma moitinha aqui, ó. Tenta vir para cá. Para ir? É, tenta vir. Ah, mas vai ter que rilar ele, vai ter que rilar ele. Bota ele atrás do carro e rila ele aí. Bota, Dudu! Ah, ele fugiu! Segurei ele! Aí, aí, aí! Tem que rilaçando, ele vai morrer! Caramba, mas ele começou a andar de novo. Soltei ele. Ó, vou... Foi, deu certo? Pronto, olha aí. Eu tô atrás de bala, tá? Que acabou a minha drola. Ai, qual munição? Voltei, voltei, voltei. O que aconteceu? Ai, não sei, Dudu. O Dudu. Não sei, Dudu. Cara, meu PC apagou do nada, cara. Só que ficou tudo preto, velho. Do nada. Eu ia dar um spray no carro vindo e... Já fui. Não sei como é que tu tá vivo. Pois é. Meu Deus. Foi a batida do cara. Porém, te quiser não. Tá bom, voltei, voltei. Meio desorientado, mas voltei. Por que seu jogo... Ai, meu jogo não tá aparecendo por quê, Dudu? Não sei. Agora que eu vi. Pô, é? O pessoal tá vendo só a câmera do Galinho. Não, ficou a primeira tela. Por quê, cara? Sei lá. Se não perder nada antes. Ficou a abertura do jogo. Ih, meu jogo caiu também aqui. Que isso? Ai, meu chapéu. Meu Deus, cara. Que... Não, é... Ô, que isso? Calma que o jogo tá novo. É novo, calma. Jogo novo. Calma, calma. E agora, cara? Como é que eu faço pra voltar ali na... Tem que ir. Ah, não sei, Galinho. Eu tô desorientado ainda. Preciso... Ó, moto. Ele travou na primeira tela. Pudim. Eu nem sei como é que eu matei tanta gente agora. Se eu não me engano, eu tenho que ir no ABS, deletar... Deletar o... A cena do pub e criar uma nova. Tem o pistolão aqui, ó. Da fumaça. Quem quer levar? Tá em transmissão? É, tu vai ter que ir ali, procurar PUBG, botão direito, remover. Aí tu vai clicar no botão direito de novo, adicionar... E eu vi, eu vi, eu vi. Todas as casas onde a gente tava. Eu tava na aberta, não tinha como... Ali que eu tomei. Presta atenção, galera. Ah, tão aqui, ó. Acabei... Acabado de chegar aqui, ó. Aqui? Acertei. E aí, lá? Lá no pingo. Não faço nem ideia, cara. Já tô aqui jogando. Fiz uma jogada tão bonita pra salvar o Dudu e ninguém viu. Olha que beleza. Ficou mais um lado, Dú. É dois, três que tão lá. Calma que é o Galinho. Bora buscar o carro lá, eu acho. Pega o carro que o resto tá vindo, vambora. Bora, Fred. Vamos. Aqui na direita tem muita gente. Onde tá parando essa estufa aqui, o Damarelo? Bora, Fred, bora, Fred. Vamos, Fred. Cadê meu bug? Ah, tá ali. Ah, tem cara aqui, Galinho. Morremos. Aí tem, meu Deus. Aí tem um montinho aqui, ó. Eu matei dois ou três aí, sei lá, agora. O Galinho já se detou aqui atrás, já. Eles aumentaram o dano desse gás também? Não. Não? Não mesmo. E agora? Ah, não. Ah, já foi, já. Meu, meu jogo travou, velho. Eu mais derrubei um, tá tudo... Meu, o meu PC apagou. O jogo do Galinho tá... O jogo do Galinho tá... O jogo do Galinho também. Ah, travou de novo, cara? Travou, 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 travou. Ah, vai tomar nós, olha o cara. Aí, aí, aí. Ah, mora, irmão. Que que é isso, cara? Que que é isso, velho? Tem muito feira ali. Galinho, esse fogo aqui atrás, Galinho. Eu sei. A gente tem que ir pra safe, hein. É o... O Dudu já era. Galinho, Dudu. Ah, agora não tem o que fazer. Caralho, velho. O jogo tá bugado de servidor, cara. Deus do céu, cara. O que que é isso, cara? Galinho, para o carro aqui! O que é isso, cara? Deixa eu verificar os arquivos do Magro. Fida do céu! Avança, avança! Ai, não me pegaram na fuga. Já era, já era pra todo mundo! Calma que eu tô verificando os arquivos aqui do PC. O Dudu tá vivo ainda lá, Dudu. Lá em cima ainda, com a mira aberta. Tô vivo! Claro, tá vivo ainda, andando com a mira aberta ainda. É, mas tem carinha aqui, Dudu, na estufa. É, não, vai. É só se o cara... O que é doideiro? Tem antivírus. Tem. A gente tem que ir safe agora. Como é que vai safe? Eu fazendo uma jogada tão boa aqui, cara. Ninguém vê nada. Mas isso aí é do jogo, cara. Isso aí é do jogo, porque... Meu PC é... Eu nem sei, tu vai dar uma olhada aí. Eu cuido muito, cara, com o meu PC pra não dar problema, então. Por que é que tu tá lá? Tu tá lá em cima ainda, Dudu, até agora. E tu vai morrer pro gás, cara. Agora é a fase 4. E o Galinho também vai morrer pro gás. Corre, Galinho! Pega o bug ali, ó. O Galinho vai morrer porque o Galinho quer lutear ainda. Ah, não, detonado. Tem pneu, tem pneu, tem pneu. Não tem pneu? Fica, Elvis. Meu Deus do meu monitor, o meu monitor é um da Acer. O KG241K. KG241K. Dudu, 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 tu não vai acreditar no negócio dele. Ah. Tá lá ainda. Tu ainda não morreu. Tu vai ser o último a morrer. Ele tá em cima da tenda ainda, ninguém te viu. Que doideira. Cara, que nojo. É mentira isso aí, cara. Nem entra, nem entra, nem entra, nem entra, nem entra. Calma, calma. Deu pra cabeça. Na hora que eu entrei, eu morri. Isso, não, não, já ia morrer pro gás. Oh, não. Oh, não. Eu não sei mexer aqui, Dudu. Só se tu vir aqui e dar uma olhada, eu não... Abre aí rapidinho que eu já vou. Só deixa tá pronto. Ai, meu chapéu. Ó, parou nessa tenda aqui, ó. Nil, que partida merda, velho. Toda travada. Pois é. Eu morri, eu morri e o meu jogo... Travou. Derrubei um e parou de atirar. Não sei nem como é que eu matei um. Tá, eu vou... Obrigado. Ah! Meu Deus! Cuida que com essa tela tu não pode abrir o zap agora. Não vai vazar. É. Tu não pode abrir no monitor principal. Ele vai... Transmitir o principal e vai vazar tudo os números. Não entendi como principal. Monitor principal, monitor que ele captura a tela. Drogo. Se tu abrir o navegador aí, ele vai capturar o meu navegador também. Então não pode abrir nada nesse monitor principal, hein? Quer dizer... Só o zap não, né? Pra não vazar os números. Ah, Duto. A partidinha da minha vida, Duto. Era cada... Duas balas derrubavam o cara. É tipo arma laser ali. Tá louco. Depois que a live acabar eu arrumo de bonitinho, hein? Deu pra cabeça. Não sei se foi um lag... Aconteceu ali... Eu acho que o servidor tá tudo doido, né? Olha, o meu tá de boa, hein? Primeiro meu PC apagou. Simplesmente ficou tudo escuro, do nada. Eu desinstalei e instalei o meu de novo. Aí o prob fechou do nada. É. Chegaram a fazer isso ou não? Não. Eu fiz. É bom? Antigamente. Não, mas a hora que lançar vai dar tudo certo. Quando lançar oficialmente vai dar tudo certo. Ah, eu toda vez que tem uma atualização grande eu desinstalo e instalo de novo. Vamos embora, vamos embora que aquela rapaz deu boa aquela partida. Eu achei que foi boa. Foi incrível pra mim. Fechou duas vezes meu jogo. Foi incrível. Porcaria. Eu joguei extraordinariamente bem. Tudo isso. Já começou lagando no começo, não. Aí depois caiu duas vezes. Cara, mas tá escuro a minha live, né? É a impressão minha. Esse mapa... Ah não, o modo do mapa... Não, tá escuro porque eu criei uma cena nova por isso. Olha! Nossa, tá muito escuro. Ela tá sem filtro. Cara, eu vou cair pra... Não dá pra entrar no fim. Tem que mexer ali, mas cuida pra eu não mexer muito, senão vai ficar tudo branco. Ler em cima, tem player aqui também. Aqui embaixo acho que não tem ninguém, hein? Não. Não. Eu já tô vazando pra vocês porque... É uma esquadra toda... Vai me comendo... Agora que eu ia subir, Godin. Não, 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 não. Agora que eu ia subir... Não, 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 não. Não porque eles pegaram dois pra esquerda e dois pra direita. Não vai dar bom. Agora que nós ia subir ali pra dar tiro. Se quiser ir ali dar uma olhadinha, nós vamos mais. Vamos, vamos. Deixa eu só pegar um capo aqui. Mas eu acho que vai levar a sanduíche, entendeu? Deixa eu pegar um capo primeiro. Achei o capo. Aí, agora já vou também, ó. Agora já tô pronto pra um duelo, já. É hora do duelo. Então... Eu fui. Ok, não. Ok, não. E vamos, então. Já fomos. Tô com a mangue na mão. Primeiro que eu escutar o banco. Cali, vamos. Tem um cara na... Tem um cara na... Tem um cara na... Tem um cara na mão. Tem um cara na mão. Tá lagando de novo, cara. Que isso? Ah? Tá lagando tudo aqui. Hummm. Não, Filtro, nem vai, cara. O cara viraram, Dudu, como eu peguei ali. Filtro, tem que ser na... Na senapa BG1, galinho. Não tem, Filtro. Ele não abre pra mim. Vai. Ah, eu vou subir no telhado da casa do praia daqui. Ah, eu vou. Tinha caído logo no pé de lá. Tem um irmão aqui, ó. Amarelo. Tá ali em cima, deitado dele? Deitado, deitado, deitado. Fazer uma granada lá. Tô com muito vento, hein? Tô com muito vento, hein? Coisa do prédio ali, tá caindo? Em cima, Dudu? Ah, então caí de baixo. Em cima tem alguém? Não. Caí de baixo. O cara vem nesse prédio aqui também. Ele tá indo pra casinha pequena, da direita aí. Ai, errei o tiro. Ai, errei o tiro. Ai, de novo! Eita! Cara! Eu não achei o cara ainda que tu derrubou, Dudu. Ele tinha ido pra essa casinha, hein? Ah, cuida! Cuida daquele na esquerda da... Do cabe, do cabe tudo ali. Cuida. Derrubou quem? Cuidado, ele aí. Cuidado! Ai, joguei o fogo muito longe. Acabei daqui, cadê? Na frente, em frente! Matei. Boa! Ficou mirado em mim. Boa gente, Ricardo! Salve, Matheus! Salve, mano! Muito obrigado aí pelas estrelas! Tamo junto! Tem a mira. Tamo junto! Europeu 4x, não. Cara, não sei se... Tem mais... Tem mais... Tem mais player aqui, é? Não sei. Sim, tem lá no redondo do outro lado, lá. Tiveram paciência aí com a tela. Ah, eu dropei uma M24 aqui, tá? Tinha dois magrão, né? A M24 e a... E a Berio, aqui no loot. Tá. Eu já vou vim procurar os caras aqui. Tô bem lootadinho já. Tem o Berip, tem as duas armas. Tem a mira. E agora só tem que achar os caras. Eles estavam no amarelo antes. Quando eu olhei. Mas podem ter descido já. Tem que tapar aqui galinha. Aqui dentro dessa casinha. Não sei se o Dudu pegou. Não, não. Na casinha não. Cuidado... Cuidado. Cuidado, cuidado... Tô indo pela esquerda aqui. Tompa, compa, compa, compa. Tompa, compa, 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 compa. Que dentro tem? Tô chegando pela esquerda. Não sei se é dentro ou não sei se é Vê se não é em cima, Fred, dá uma olhadinha em cima Não, eu acho que não é Ah, deve ser no segundo piso Acho que é dentro Tem um bug, tem um bug Fred, tem um bug pra jogar aqui? Não, não tem Só fumaça Não agarra nada Ai, dois aqui, aqui dentro Cuidado, tem dois aí É o meu senhor, estourou tudo Caramba Tá vendo aquela de nur? Camper Toda vez que eu pego, eu pego a turismo, fica mais realista? Não, depende de autorização Essa aqui, essa aqui era focada, por exemplo, na movimentação A animação dos bonequinhos Agora dá um ar mais surrealista Ih, pegou meu colete Fred, né? Eu não, porque eu cheguei agora Ah, não, ele bugou, ele bugou, ele bugou, pronto Ah, ele bugou, né? Não tinha visto Oh, Dudu Esperamente, alguém passa a mão nas coisas Oh, tem um 8x aqui sobrando Squad aqui, não dá pra confiar muito Toda hora alguém leva alguma coisa Cara, até agora eu só tirei, eu não acertei nenhum boneco 8x, quem que é? Eu tenho Ah, eu levo Será que eu vi gente lá embaixo? Eu já tenho Eu? Fechou, vambora Espero poder usá-la Depende da atualização Pra ver se fica mais ou menos realista Boa noite, Claudinoor Boa noite Quando eu jogava, ele dava Eu fazia live, ele me dava Toda vez que ele falava assim Oh, falta 50 Olha o gás, eu morria Toda vez, cara Falta 30 Olhava pro chat Morreu Ele falava quanto tinha vivo Eu morria Toda vez, cara Oh, tem 54 É o Godinho que tá aí, sim Foi ele pegar o carro que eu vi O VI, louco Vamos pegar o Lamborghini É Ah não, é uma Lamborghini É a McLaren A McLaren McLaren Porra Bora, Bora Pode deixar que eu tenho um quadriciclo aí, Dudu Não, tem não Vou furar o pneu Ah Ah, é Ah, não Deixa pra mim Pelas vezes que ela furou minha motinha Oh Oh, furou minha mota Isso aí Isso aí é pelas vezes que tu furou minha motinha Eu não acredito Toda vez que eu pegava a moto Não, não Não deixa ele andar de moto, não Eu tô lendo, coordenador Eu tô lendo Fala isso pra ele O Red Zone Ai, ai A Red Zone é um fenômeno Tu quer um drop, querido Tu quer um drop Oh, tá lá na pontinha Tu quer um drop Nós vamos pegar um drop, querido Vamos lá, treta Emoção em ação É só ver o avião que nós vamos lá Porque senão o time começa a ficar com sono Isso não dá certo Não, o som não bate A hora que eu dou o desclick em PUBG, cara Ai, caramba A hora que alguém vê um drop, é minha vez É bot, é bot Ai, caramba Carro não, dá do azul É, melhor ir pelo asfalto mesmo Esse carro me dá até um ruim, é Só em linha reta Não, e ainda assim É capaz de capotar ainda Dá uma olhadinha no mapa Tem um ponto azul aqui, no meio do nada Ali Onde está o carro Ponto azul, do nada Ah, ponto azul? É um pontinho azul no mapa Ué, não vejo Aperta aí, me dá zumbi aqui Pingo amarelo Ah, sim Que que é isso? Não sei também É água Tem um poço É Tem um poço Pode cavar lá que tem água Vamos começar a cavar, então É ouro Ficar bem no meio da safe Para a vendedora vai cair Ó, lá na frente Lá, ó O que? Ah, não Era uma manchinha na minha tela Eu achei que era um droga Ai, meu chapéu É uma manchinha É uma bolinha, ó Daqui a pouco passa uma formiga Com capa 3 aí E um marrambão na mão, né? Vamos te reagir, Ginaldo Nossa, cara Minha life tá muito escura Só na bengala Ih Não consigo botar um brilho Só na bengala BG1 É, manual Filtro, mas não aparece nada Ó, adicionado É, adicionado o que? Correção de cor Calinho, se eu fosse você Eu sairia desse carro, hein? Correção de cor É muito pouquinho A brilho E o gama Tá vendo, Ler? Pouquinho, né? Pra aumentar um monte Eu vou ficar dando drop E FPS pra mim, cara Que isso, cara? Eu também Eu agora fico forte, hein? Caiu aí o drop? Caiu aí? Não, não Caiu ainda FPS 100 FPS Ah, só umas pescadas De 20 FPS e volta É Ah, tem as 20 É, já faz a diferença Só quem tem 60 Nada, brincando De 60 pra 20 é um estouro Ai, é ruim, né, Dudu? Nossa senhora Agora, se tu tem, sei lá 120, por aí É mais ainda que tu sente Perto aqui, ó Não, 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 não Não, não Não, aqui nós rouba Ó, mira 6 aí Quem quer mira? E nós limpa Eram 2, eram 2 finalizando? Acabou? Acabou Não, não, tem mais, tem mais, tem mais Tem, todos já tem mira longa? Tá cheio de smoke aqui em cima Bora sim, hein? É pra ser mais um ou dois squads aqui comigo no amarelo Caramba, vocês já estão em cima E um time ali no amarelo, ó Na direita aí A legenda na tela tá mais rápida que o áudio Oi? É que tipo assim É, a imagem e a voz demoram mais pra chegar Pra vocês Mas pro Face ela chega instantaneamente Ela só demora a chegar pra vocês aí Do, tem carro vindo pra aí O que é que no Face tem um delay padrão de 10 segundos? Não fez Até de essa casinha no ponto verde Tá ali, tá? Esse no topo da tela Isso aí é o timer do Super People Pra quando ele voltar Cara, sério? Sério, tem um bem aqui, do Do Ponto verde tem um, tá? Olha que eu tô dando muita bala Ninguém cai, cara Tem dois caras, dois Ai, o que é isso, cara? Essa bala tem um Tô dando bala em todo mundo e ninguém cai Tá me arrumando um? Opa, essa granada aí Ah, bicho É minha É, roubei aqui um Vejo outro ali do muro São dois, são três, são três, são três Derrubei um, são três Tem dois ali, são dois, são dois Isso, isso, boa, boa, boa Que isso, galinho? Boa, caramba! Que granada, hein? Tô atirindo aí, eles galinho, ó Olha lá, que sorte, cara Ó, tinha um aí que tava meado, hein, Bê? Tem uns milha, hein, garim? Acabei na amarelo Cozinhei ela, né? Ó, que dor Pegou um carro lá pra salvar Olha quanta coisinha, cara Quanto birim Não tem mais ângulo O cara vieram com a música ligada, hein? Ah, eu não acredito Oia! É, tá aí, Caim Quanto birim, tá? Cali Nossa, caramba, tava bom, hein? Esse é o tempo do Super People De volta em... Alguém quer ver isso aí? Trinta e dois dias Pô, caramba Deixa eu lutar aqui sossegado Trinta e dois? É, trinta e dois dias Quem é que tá caindo? Quem é que tá caindo? Ah, Godinho Olha o galinho, viu? Eu quase morri já Dependendo do galinho Ele ia me atropelar e não via, né, galinho? Passava por cima Tava concentrado no... Não é? Alguém quer berico? Alá, galinho Alá, 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 alá Não, verde Alá, alá, alá Já tá, já tá, amor Já tá, amor Pessoal Ah, quem que falou que acertou, cara? Tudo Ah, não, não, não Eu não escuto mais cá de vocês, não, cara No verde, sim, tem, claro Não, mas o que ele falou Ah, você tomou uma Não tomou nada, cara Ah... Acertou nada Acertou nada Se tivesse acertado, eu tinha matado ele É, duro Cara, saiu na hora Não, não, eu dei capa nele Então não acertou, não Nossa, daram É a mão Eu acho que... Logo, logo da partida Oh, Dudu, são dois, Dudu Ah, bom Querem dar a volta? Querem dar a volta? Ah, bom Só falta 20, cara Gente, essa música aqui me deixa... Não, não, eu tô... Tá vendo um negócio ruim também Como é que faz? Como é que faz pra tirar essa música? Tudo ajuda? F5, F5 Meu pai, não dá, gente? Que que é isso? Querem ir, gente? Mas aqui é safe, cara Aqui é safe Tá de boa Tá de boa Ah, é? É Acho que eu vou dar a volta Pra pegar os carinhas lá de trás, ó Já volto aí Eu acho Cara, que isso, cara Que isso, cara Que tá acontecendo, velho Que que é isso? O Super EPP? O Super EPP é um jogo Mesmo estilo do PUBG Ai, cara Tem que fechar tudo aqui Pra ver se resolve, velho Ai, que carro horrível Fechar, fechar Quase fechando o Discord, Dudu Ai, que nojo O cara pegou na janela Nossa Tá bugadão, cara Carinha, tá lá ainda ou não? Fechou Ó, ele tá lá, ó Tá no poderinho ou não? Tá lá na... Na pedrinha, lá Ai Carinha, eu acho que pegou Pegou nada Iiiiihiii Agora tem que aproximar que ele tá dentro do buraco Ruxa Como é que pegou essas balas na janela, cara? Peguei o carinha no pule, hein? Vou entrar... Vou chegar chegando, tá, hein? Ah, Freda Só fica mirando ali, hein, Galinha Proteja, amigo Tem carro ainda aí, Freda Tem carro ainda aí, Freda Tem carro ainda aí, Freda Que capa, amigo Nossa, bugou tudo a câmera Caramba, dentro do buraco Ah, o amigo já tava ali levantando Ixi de granada, hein, Galinha Não tem Ih, já tem o carro barulão Hum, não deu tempo Deu tempo Já levantou, acho Já... Ah, não, ainda não Iiiiih, boa Agora tem um carro na tua reta aí Na tua reta aí tem um carro Ah... Boa noite, Valdir Ele já tava ali dentro do buraco Esse carinha já tava ali, né? É, um deles já tava lá Um deles já tava Só que ninguém viu ele entrando Ah, agora deu ruim pra mim Carinha, eles traem lá pra eles saírem dali Carinha, eles traem lá pra eles saírem dali Tomou? Teu o limpador de vidro mas não acertou o carinha, Galinho Hahaha Nossa, tu me acertou não Ui, quase pegou, velho Quase que é a frida, Galinho, vai Vai, 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 vai Vai, Galinho Vai! Vai! Vai, se consagra Ai, meu chapéu Vai, vai! Que nojo! Que nojo! Que nojo! Que nojo! Tem que colocar pressão, é? Atrás do carro Galinho, tá o cara. Que nojo! Não passa minha cabeça aqui não. É pra tá atrás do carro preto aí. Tá lá, tá lá, tá lá. Ó, tem 12 players ainda. Vai Galinho, vai. Toma, toma, boa! Achei que não ia matar. Já deu Galinho, já deu, calma. Respira, respira. Já foi, já foi. É muito perico, cara. Já foi, já foi. Não pegou, cara. Deve estar no delay na rede, cara. Essa bala nunca chega. Tchuu, tchuu, tchuuu. Cadê os players? Tá agora, deu uma acalmada agora. Cadê os players? Acabou de sair de uma treta, já que é outra, né? É. Calma Galinho. Eu quero mais! Respira! Carinha furou o pneu ainda. Agora vamos embora de pé agora. Ainda bem que a Cês tá perto. Ó, tem o meu carro ali, não tem? Ficou o Dudu ali, o Azulzinho ali na igreja. Vocês vão descer pra igreja ou não? É, dá pra eu ir de carro até lá. É, o Dudu deixou, deixa eu ver onde é que tá a igreja. Ó, o meu carro tá aqui, ó. Ah, é. Ficou aqui, ó. Vai, só vai, só vai. E se ninguém já não furou os pneus, né? É. Bora, 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 bora. Quase três ainda, só vem treze? Ai, cara. Ou tem uns caras muito bons, ou tem uns caras cheatados na partida aí, porque acabou já? Sobrou ninguém pra contar a história. Dá uma olhada antes, Galinho, deve ter alguém por aí já. Cuidado, Galinho. Olha lá, fiz? Não me deixa só. Boa, boa. Caramba. Meu, um pouco perto. Ai, desculpa se eu tô fazendo muito barulho hoje, gente. É porque eu fiquei quantos dias sem jogar três? Deixa eu ver. Onde que ele tava, Galinho? Não dá nada, Freda, faz a festa. Uhum. Tá, Galinho, nós vamos pra direita pegar aquela caminhonete, o que não vamos fazer? Pô, gente. Mais nove, hein, só nove. O Galinho aqui tá só pra frente querendo matar os caras. Nove? O que é ele? O Galinho aqui é só pra frente querendo matar. Fechou onde, Jesus? Ih, fechou no patrão. Ah, vai ter que descer. Não, Galinho. Fumaça, Galinho. Fumacei, usa. Esmoca, esmoca. Esmoca, homem. Esmoca. Esmoca, homem. Esmoca. Cadê esmoque? Não, vai atrás da pomeirinha. Ai, 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 ai. Segura, segura, segura. Fica atrás do chachim. O chachim. É muita pressão, é muita pressão. Ai, ai, ai. Mais esmoque, mais esmoque. Ele esmoque, eu põe na pedra ali, ó. Eles vão te ver. Toma. Boa. Oh, que é de aço. Caramba. Vai. Oh, ai, joga, hein. Vai, atende seus botes. Tá meado, tá meado esse aqui. Tá meado, tá meado. Toma. Boa. Oi, cara, na esquerda tem um cara. Lá no carro de carro. Carrinho ficou lá, hein. Acho que o negócio é pegar essa caminhonete e passar. É isso que eu quero fazer, mas... Galinho, cadê o galinho? Galinho tá pra direita, hein. Não sei se eu consigo pegar ela, Dudu. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Vai dar boa. Eu recebi tiro lá no carro da esquerda. Vai, 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 vai. Dá uma agonia quando não vai, cara. Não. Ele veio... Nem ferrando que o galinho acertou os três tiros ali, decisivos. O mais importante é eu tiro na cabeça ali. É, não. Tá louco. E foi, deu mais um, deu mais um. O mais importante era o que eu tava no carro. Seis, hein. Seis players, hein. Tá cheio, né. E é fácil, né. Aqui também deveria de marcar as equipes, né. Olha ali, olha ali. Deveria. Olha ali, olha ali, olha ali. Vai, olha ali, olha ali. Vai, olha ali, olha ali. Vai, olha ali. Vai, olha ali. Vai, olha ali. Vai, olha ali. Alguém entendeu alguma coisa que eu queria ir fazer aí? Ele queria se consagrar, Galinho. Ah, é? Ele queria se consagrar. Ah, não. Ferro velho. Calma, Freda. Calma, Freda, calma. Eu sei que era player. Eu diria que estão fazendo efeito. Não precisa gritar tudo de uma vez, Freda. Calma. Já era. Precisa gritar tudo de uma vez. Bom, cara. Vai aqui da agoninha antinegana. O cara não tá safe já. Nossa, vai daí. Cês tem um minuto, hein. Ah, tô vendo aqui. Vamo ver. Ah, vai subir. Opa, tem gente chegando aqui, Galinho. Galinho, proteja a casa. Chegou um cara aqui agora. Acabou de chegar. Aqui e assim por aqui. Chegou... Chegou miado aí. É, agora já... Não pegou, não pegou, não pegou. Resgado! Boa, né? Não, era só isso. Só que agora é o seguinte. Galinho, Galinho, Galinho. Bota em primeira pessoa, Galinho. Dá um tiro de acai e vê ele carregando. Seguinte, TC9, não sou 20. Viu que tá diferente? Hã? O carregamento da arma tá diferente. Oh, foi player por aí, hein? Tem mais três, hein? É, os caras pegaram o carro. Será que é os da senda, não? É o squad, hein, gente. Pode ser. Se os da senda, nós estamos mortos. Se for três, nós dois, nós estamos mortos. Ah, eu não confio no galo. Ah, não. Depois daquela bala lá, eu não confio. Eu no galo. Vocês eu tenho que ver eles primeiro. Se vocês verem eles primeiro, vocês tem chance. Olha ali na frente, Galinho. Ele acabou de cruzar a cerca. Aí na frente... Na tua frente no... Na direita? Não, na reta do Galinho. Tem uma cerca. Ele tá ali atrás dela. Acabou de passar correndo. Ali não, no galpão? Ali na cerca do galpão? Isso, isso, isso. Eu tava olhando pra cerca, eu vi. Tá. Cadê a cerca? Tem um. É, mas é bom pegar cerca. Já pode ter entrado também, né? Sim, sim. É que na verdade não temo muito. Parece que eles prestaram o mínimo de atenção na partida. Eles sabem onde vocês estão, mais ou menos. Isso, isso, isso. Ah, não é... Uh, que bom. Isso é bom, hein? É dois times, é dois times. Morreu, morreu, morreu. Tá. Aí é um cara na tua direita aí. Galinho, um reto com nós aqui. E um na direita ali naquele galpão, tá? Calma que o Galinho tá lagando lá. Caramba, que lagar feia. Galinho, não. Tem um nesse galpão ali, tá, Galinho? Tingo verde tem um, Galinho? Galinho tá perdendo esse pacote, hein? E outro na tua esquerda. Tá. Tá, não aceita pra mim não ficar de... Se chega viva no galinho, tá bom. Se chega viva no galinho, tá bom. Se chega viva no galinho, tá bom. Aí tá de boa, Gal. O bom era esperar eles se encontrassem. Eles são inimigos, né? Sim. Eles podem ser inimigos, eles podem ser inimigos também. Eu acho que o cara tá enchendo aquela casa do ídolo, ó. Galinho, tá bom. Um pode tá no verde lá e um pode tá aqui, ó. É possível. Tá? Ah, fechou pra depois do galpão, tá? Tá, agora voltemos. Só fui pegar um colete 3 ali que... Será que foi direito ou não dá boa não? Passar por baixo do galpão ali? É isso que eu queria fazer. É, mas... Vem, Galinho. Pega o sniper na mão, Galinho. Se o cara aparecer, tu dá nele. Ele vai tirando o galinho primeiro. Ó, na tua esquerda. Tua esquerda, o galinho indo pro galpão. Cruzou a rua agora. Deixa passar, deixa passar, deixa passar, deixa passar. Não espota não. Ele tá de MG3, cuidado. Deixa os dois se encontrar que eu acho que é maravilhoso. Eu acho que eles são inimigos esses caras aí. Não, tem porque eu não tá lá e eu volto aqui, né? Tá, Galinho, aqui nós tão bem. Falta o cara que eu vi, cuidado. E... Ah, o Godinho tá bem aqui. Tão bem, Galinho, tão bem. Ele pode tá dentro do galpão, tá, Galinho? Não sei porque eu tô jogando desse cara ainda. Galinho, vê se tem uma negativa funda ali na direita. Se ela tá funda. A gente fica nela. Funda. Aí tá bom aí, Godinho. É galinha, aí tá bom. Se não tiver o cara... Se não tiver o cara na antena na tua direita, eu tô tudo bem aí. Eu tô pra não tomar de cima lá. Transformador, cuidado. Pode tomar de lá. Será? Não, não acho que não. Mas se o cara subir lá, ele pode pegar a galinha, né? Mas o cara não vai tá lá, Beto. O que é que eu quero play? Tá muito bom, né? Tô aprendendo, né? Tô dominando os dedos aqui, que é o mais difícil de tudo. O negócio aqui é dominar os dedos, cara. Esse é o... Dominar o caráter? Ah, e vocês tão safe, mas cuida pra não ficar muito colado, que se o cara ver vocês é só uma granata. Olha o cara lá, falei. Bom, será que tem mesmo? Ou coisa. Ele subiu pra lá, já. Ai! Boa, 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 boa. Pô, esse é o cara da MG3? São dois de MG3 aí? É, os dois, eu acho. Sério? Caramba. Então é... É... O mesmo que o quadro? Acho que não. Galinha, ajuda aí, Galinho. Eles tão muito longe um do outro. Calma, calma, calma. Dá pra subir na telhada, eu acho, Galinho. Dá pra subir na telhada, ele é outra frente. Espero, vai gastar todos os recursos, Galinha. É, se subir na telhada, eu acho que dá. Não, muito longe. Não, muito longe. Muito longe. Deixa o cara gastar as granadas, ele tá gastando tudo. Gastou tudo aí. Galinho, cuida aqui na twist. O outro tava lá no negócio lá em cima do Galinha, ó. Isso, isso. Vamos ver ele, tá? O cara acho que tudo tá na escada, eu acho. Tá em choque, maluco. Aí você tá em choque, tá? Cuida pra ele não pular na janela, Galinho. Aquele pulinho lá que dá pra ficar na janela. Não sabe nem fazer isso, Galinho. Ah, não sei, né? Hmm. Dá pra, vai que o cara na hora do desespero, ele consegue sem querer. Aí. Boa noite, seu Ramon. Salve, salve. Pode tá abrindo aqui pela direita. E essas caixinhas aí são boas. Vai só... Por que que tá me trancando aí, cara? Ó, o Galinha lá de cima tá descendo, será? Já desceu. Já desceu, já desceu. Que rápido aí. Cara, eu tô trancando. Galinho, Guilherme, tem gente aí. Fechou pra lá, fechou pra lá, Galinho, onde tu tava. Fechou pra lá na cerca. Fechou, fechou lá pra onde você tava, Galinho. Segura safe, Galinho. É, fechou aí, Galinho. Atrás da cerca aí. Fica aí, cuidado. Fechou bem aí, Galinho. Meio, tá safe. Cuidado que o cara tá dando a sua direita aí. Vou pegar pelo buraquinho ali, ó. Cuidado. Tá. O desespero toma conta do coração. Fechou conta do outro cara, Guilherme. Outro eu não vejo. Ah, ali ó. Apareceu, apareceu. Galinho, ele tá... Cuidado a câmera do Galinho. Ele nos conteneiros, Galinho. Olha lá, ó. Vem aqui, Galinho. Vou marcar no pinga amarelo, ele vai aparecer. Bem ali, ó. Vem ali. Lá vai ele, Galinho. Ele tá no pinga amarelo, Galinho. Capa três, hein. Levou um tapa e um tiro, Galinho. Vem aqui, ó. Tomou-lhe. Galinho, não tem visão dali. Ó. Não dá... Não dá pra ver, não dá pra ver. Outro tentando pegar ele. Curou muito pouco, não dá pra ver, tá? Muito pouco. Todo mundo mirado nele agora. Até o outro carinha ali. Lascou. Esse lado tá frito. Estou nesse canto aqui, ó. Deitado aqui, ó. Deitado aqui, ó. Deitado aqui, ó. Bem ali, bem ali. Ele vai levantar pra me matar, tá, Galinho? Aí tu... Pega ele. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Boa. Boa, GG. Boa, Timmy. Como é que ele levantou? Ele apertou C. GG. Não sei não ia passar a bala dele. Que nem um louco. É. Não ia passar a bala dele pra ele matar. Ai, ai, ai. Não ia, não ia. Talvez num capa pegasse, mas... É. Boa, galinha. Jogou. Jogou por nós todos. Guardi também deu um dano, hein. Deitado aí o ex. Aquele... Aquele carinha que ele matou pra nós pegar o carro lá. É isso aí. Foi vivo aqui. Lá foi, foi. Ele que matou os dois, tá? Eu posso até ter derrubado um, mas ele que matou os dois. É isso. Agora fechamos por aqui. Valeu, Godinho. Valeu por jogar junto. Valeu, Godinho. Valeu, valeu. Valeu, gente. Um abraço pra vocês. Amanhã é sexta. Tudo de bom. Obrigado pelos likes e compartilhamentos. Valeu. Fui. Valeu, Godinho. Valeu, Fida. Muito obrigado pela presença. Uma boa noite. Um bom descanso a todos. Valeu, gente bonita. Falou, gurizada. Boa noite pra vocês. Boa sexta. Boa noite. Até amanhã.